Pessoal, é o seguinte, só para a gente fazer os combinados aqui de organização da audiência, nós somos com um grupo significativo de pessoas do lado de fora e que ainda está organizando a primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, apertem um comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Na sequência, a presidência suspende os trabalhos para a melhor organização da nossa audiência. A reunião aqui no Ministério Público, que é aqui próximo, quase ao lado da Assembleia, já está se deslocando para cá. Então, enquanto a gente vai aqui fazendo um convite aos convidados que vão compor conosco a mesa, a organização dos trabalhos, vai dar tempo da companheira estar conosco aqui para a sua exposição. Está certo? Então, é só para a gente poder também iniciar para não ter um atraso tão grande, não é, gente? Senão, a urgência vai ficar longa e vocês vão ter que retornar daqui a pouco. Então, é respeito também ao horário das companheiras e dos companheiros. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. A finalidade da reunião é que essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições das comissões e a debater a proposta de alteração do plano diretor do município de Belo Horizonte e seus possíveis impactos para a região metropolitana. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência quer registrar aqui a presença do deputado Leleco Pimentel, vice-presidente dessa comissão, e também do deputado Carlos Henrique. A presidência também é membro da nossa comissão. A presidência vai convidar aqui a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A presidência convida a vereadora de Belo Horizonte, vereadora Isabela Lourenço Amorim Romualdo, que é a nossa Isa Lourenço. Convido ainda o senhor Roberto Rolim Andrés, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. A senhora Jupira Gomes de Mendonça, professora da Escola de Arquitetura da UFMG, aposentada, que continua atuando como professora pesquisadora do Observatório das Metrópoles. Esterlino Luciano Campos Medrado, conselheiro do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Edneia Aparecida de Souza, diretor estadual do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Também o senhor Carlos Alberto Santos da Silva, que é coordenador-geral da Pastoral Metropolitana do Sem Casa. É o Carlão aqui, o Carlos Alberto é o Carlão. O Silvio Romero Fonseca, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento Minas Gerais. A Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. E também o senhor Manuel Inácio Moreira Vieira, coordenador do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Registramos aqui a presença também da nossa deputada estadual, Ana Paula, aqui presente conosco na audiência pública. A comissão recebe também a ilustre visita hoje do nosso vereador de Viçosa, companheiro Bartô, que está aqui acompanhando a nossa audiência, querendo levar, vai votar o plano diretor de Viçosa essa semana, viu, gente? Muito bem, eu queria aqui, pessoal, combinar e fazer a pactuação da nossa dinâmica de trabalho. Como vocês puderam perceber, nós temos uma mesa bem representativa de pessoas que são importantes para nós nessa discussão, nesse debate, e que queremos ouvi-los. Mas, evidente que nós temos uma programação para ser cumprida, então nós vamos combinar aqui aos nossos convidados, que possam fazer a exposição em até cinco minutos, uma exposição inicial de até cinco minutos. Depois nós iremos ouvir o público aqui presente, também combinando aqui com os nossos colegas, uma dinâmica de cerca de dez intervenções do público. Depois teremos o retorno para a mesa, para poder esclarecimento de dúvidas, perguntas, questionamentos, contribuições e, ao final, os encaminhamentos da nossa audiência pública. Dessa maneira, a gente tem uma audiência que dá conta de fazer a discussão que tem que ser feita e também não se alonga demais, que a gente possa perder aí as presenças que são para nós importantes. Então, eu quero já, de antemão, passar aqui para as considerações iniciais dos nossos parlamentares, passar para o deputado Carlos Henrique, membro da comissão, se deseja fazer sua consideração, posteriormente, deputado Ana Paula, posteriormente também, deputado Leleco, também autor do requerimento que deu origem à nossa audiência pública. A nossa saudação, primeiro, aos sem teto, aos que lutam por moradia e aos que se fazem presente nessa casa, mostrando que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, diferente da Câmara de Belo Horizonte, não vai permitir que a terra seja destinada aos mais ricos, enquanto os mais pobres não têm um canto de terra onde morar. Dom Helder Câmara iniciava um discurso na Missa de Quilombos, que ficou muito conhecida pelas evocações importantes que fez, pedindo nas orações que os fariseus, os hipócritas, homens, aqueles que cuidam da lei, aqueles que às vezes representam a si mesmos, ensimesmados dentro do espaço da cidade, querem sempre ter mais, enquanto os que menos têm, nem o que sobra querem permitir para morar. E Dom Helder dizia ainda, basta de uns poucos não saberem o que fazer com tanta terra e milhões sem um canto de terra onde morar, onde plantar, onde comer, onde ter a sua dignidade. Não é à toa que a pastoral do Sem Casa, não é à toa que os movimentos populares a efeito do movimento nacional de luta pela moradia, da pastoral metropolitana, se faz presente nessa casa com o povo invisível. Porque para a cidade, aqui também está o Mã, quero fazer referência a esta luta importante, os movimentos nacionais que têm hoje a obrigação de denunciar que outra grande especuladora, a pior de todas, a mais malvada, que são chamadas mineradoras, mas tem nome, é a Vale, é a Anglo Gold, é a BHP Billiton, é a Anglo... Eu não sei tanto nome esquisito, Jupiro, você está até me olhando, é tanta mineradora disfarçada, pequena, que está sendo comandada pelos grandes, que até as mineradoras resolveram entrar na disputa do jogo, do negócio, da mercantilização da cidade. E é em Belo Horizonte, onde o governador Zema, a serviço da FIENG, colocou os tentáculos dessa mão que não é mais invisível, para que o capital pudesse furar, arrebentar, agredir a Mãe Terra com seus mananciais, inclusive tirando o que eles chamam de superficiários. Olha que nome, com todo o perdão da palavra, que desgraça. Sabem porquê que eu digo essa palavra? Porquê os hipócritas não gostam de escutar o que significa a ação deles? E hoje nós temos um plano diretor amparado por uma lei federal de 2001, chamado de onde está tudo das cidades, que é o estatuto das cidades, que disciplina aquilo que deve ser a inclusão social, o direito de morar, o direito ao saneamento, o direito à mobilidade, até o nosso metrô de Belo Horizonte. Eles botaram a mão para colocar para as empresas de ônibus. Se as empresas de ônibus só colocam carcaça de caminhão, agora vai cuidar do metrô? Então, nós estamos diante da negação da cidade. Presidente Cristiano, esta comissão de assuntos municipais, ela completa 40 anos. E aqui os técnicos da casa diziam, ela foi muito requisitada quando da criação dos municípios, e a última leva foi por volta de 96, 97. Nós temos que ressignificar a participação social aqui nesta comissão, a partir da luta pela moradia, a partir da luta daqueles que nunca tiveram voz e que tiveram as políticas de habitação destruídas, inclusive numa capital que já até se orgulhou de dizer que tinha o orçamento participativo da moradia, da habitação. assim como fez o governo de Minas, fatiou, eu estou querendo dizer que cortou. O que não tinha mais sentido, vocês sabem que a Coab agora vai fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, provavelmente porque querem vender os terrenos que lá estavam para a construção da moradia. A habitação vai ficar na sedese e o que há de participação popular vai ficar em lugar nenhum, porque no governo Zema não existe nem participação e nem política de habitação. e ainda ficará para uma secretaria que tratará da mesa de negociação, que foi uma conquista dos movimentos, para alguma secretaria que não sei onde será, mas provavelmente onde o Salim Matar, o dono da localiza e que quer levar todas as terras de Minas, de Belo Horizonte e da região metropolitana, vai apresentar. Este é o projeto apresentado aqui na Câmara. E olha, eu fiz questão de trazer aqui este que é um aprendizado dos movimentos populares cristianos, o capitalismo, a política e as cidades no Brasil. O que isso tem a ver? Tudo. A nossa compreensão de que tudo é política e de que aqueles que negam a política a negam para poder ter tudo dela, inclusive beneficiar-se do Estado, assenhorar-se das riquezas dos trabalhadores e deles tirar todo o direito, com certeza estão fazendo isso hoje nessa face cruel do plano diretor, que o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o prefeito Fuad estão sendo aqui apontados como aqueles que querem dar a mão da especulação e dos empresários aquilo que é direito do povo. É por isso que, nesta semana, fiz questão de acompanhar a deputada Bela, quando fomos também, junto com muitas lideranças, dizer ao prefeito Fuad que o aeroporto Carlos Prates deve ser colocado para a construção de moradia, porque é isso que nós queremos em Belo Horizonte, moradia é central. Nós não queremos morar onde sobrou, nós queremos morar onde tem infraestrutura, onde tem esporte, onde tem mobilidade, onde tem metrô, onde tem água, onde até tem rico para dar emprego para nós. Nós não temos problema, nós não temos problema de morar onde rico gosta de morar, nós até gostamos também, é direito nosso, porque quem limpa as calcinhas, cuecos, prato, são os trabalhadores. É por isso que nós queremos morar e trabalhar e ter direito à cidade. A discussão do plano diretor é isto que eu estou dizendo, não é conversa tecnicista daqueles que dizem do vetor, da área de crescimento, do índice de ocupação do solo ou de tantas palavras que os técnicos, assim como a Jupira, assim como outros companheiros tanto estudaram para poder nos ajudar a interpretar, nós temos que trazer o plano diretor para a linguagem popular. E o que está acontecendo hoje é o roubo, é o assalto daquilo que é nosso e é por isso que eu fiz questão de ser junto com a Bela, com o Cristiano, com o Carlos Henrique, com a Ana Paula, o autor desse requerimento. O que é ruim para Belo Horizonte é ruim para a região metropolitana e o que é ruim para a região metropolitana, é ruim para Minas Gerais, é ruim para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. E que este seja um debate que sirva para frear a segunda votação, segundo turno na Câmara, porque eles não deram voz ao povo. E aqui na Assembleia nós não queremos apenas dar voz, nós queremos dar início a um processo de ocupação da Câmara de Belo Horizonte, para não deixar que os fariseus nos vendam, desculpe se gritei, porque nós estamos há dias aqui na casa fazendo o processo de obstrução, defendendo a voz e a vez e o direito das mulheres, seja a Beatriz, seja a nossa Andréa de Jesus, seja a Ana Paula, guerreiras, companheiras, estão sendo com certeza a voz do nosso povo para que aqui também não sejamos atropelados. Obrigado, contem conosco, moradia é central, moradia é central, moradia é central e viva a luta dos movimentos populares. Obrigado, Cristiano. Muito bem, obrigado, deputado Leleco. Está aqui entre nós a deputada Andréa de Jesus, convido para compor conosco aqui também a mesa da nossa audiência, chega para cá, Andréa. Bom, então os demais parlamentares fizeram a opção para deixar, para fazer as suas considerações adiante da audiência, vou aqui seguir a nossa programação. Só queria dizer que, além dos que já estão aqui conosco, também foram convidados para a nossa audiência o João Antônio Fleury Teixeira, secretário municipal de Política Urbana, Pedro Patrus, vereador da Câmara Municipal, Mila Batista Leite Correia, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, Pedro de Freitas Maciel Pinto, subsecretário da Câmara Municipal de Planejamento Urbano de Belo Horizonte, Maria Aparecida Vilhena Falabella, vereadora da Câmara de BH, o Wagner Jesus Ferreira, também vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Bruno Abreu Gomes, vereador também da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Ana Paula. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos, boa tarde aos colegas e às colegas deputadas. Na figura do nosso presidente aqui da comissão, deputado Cristiano Silveira, comissão importantíssima de assuntos municipais. E tratar o plano diretor de Belo Horizonte aqui nessa comissão é tratar de Minas Gerais, porque o que acontece por aqui em Belo Horizonte é reflexo no Estado inteiro e a gente sabe que os retrocessos aqui, se alcançados, eles vão ecoar por toda a nossa Minas Gerais e também pelo Brasil. Então, por isso, eu queria iniciar aqui cumprimentando, saudando a presença de todas e todos que fazem a participação popular desse município acontecer. Eu sou muito orgulhosa, presidente, de ter sido secretária municipal de participação popular aqui no município, na primeira gestão do prefeito Calil. E lá a gente encontrou uma secretaria ainda que se permitia o contato com as pessoas, o diálogo, o encontro com a verdade da nossa cidade, com as escassez, com os problemas do orçamento participativo, mas ainda rememorando e esperançosos de poder discutir a questão do APH e de tantos outros instrumentos participativos tão fortes que o nosso município já teve e que precisa resgatar. Vocês estão aqui, o Movimento Popular de Belo Horizonte existe, está aqui presente, nem coube na nossa audiência. Mas, infelizmente, as administrações municipais e a administração municipal recente têm tido dificuldade de pensar esse instrumento como algo que vai melhorar a vida da nossa cidade. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que nós caminhamos juntos no que diz respeito a melhoria da nossa cidade, a presença da participação popular, dizendo para o secretariado, dizendo para o governo aquilo que é importante para a cidade. Eu tenho acompanhado muito essa discussão do plano diretor. Inclusive, eu queria compartilhar com vocês um documento recente que eu recebi aqui de representantes dos movimentos sociais. Vou ler na íntegra a carta, acho que ela é bem introdutória aqui também para a nossa audiência. E eu queria começar lendo, vereadora, até porque sei que lá na Câmara Municipal, infelizmente, a gente tem tido muita dificuldade nesse debate, há uma perspectiva real de um retrocesso grande, alicerçado pelo número de vereadores que talvez não conheçam tão bem a cidade, embora a gente tenha uma Assembleia, uma Câmara Municipal, entre aspas, popular, com muitos vereadores que vieram dos movimentos populares e que agora, na oportunidade que tem de fazer valer a representação, negam. Negam-se aliando ao capital, negam-se aliando ao poder econômico e negam destruindo as suas histórias sem pensar na perspectiva futura. Então, vou ler aqui essa carta. Eu acho que ela é bem... nos alicerça bem aqui para a nossa discussão. Nós, movimentos sociais, essa carta é direcionada a mim e ao nosso partido, o Rei de Sustentabilidade, nós, movimentos sociais, viemos novamente manifestar, através dessa nota pública, nossa defesa ao Plano Diretor de Belo Horizonte em sua totalidade, seus objetivos, diretrizes e instrumentos. O Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 11.181 de 2019 e Lei 11.216 de 2020, são conquistas da população de Belo Horizonte, especialmente as populações carentes de moradia e de melhorias nos bairros, periferias e áreas verdes da nossa cidade. Essa conquista é fundamental para que Belo Horizonte seja mais justa e equitativa e para o desenvolvimento social, ambiental e econômico de todos. Recentemente, temos visto manobras de grupos econômicos articulados com a Prefeitura e com a Câmara Municipal, desrespeitando os objetivos e princípios do Plano Diretor, através de teia e modificações na lei de instrumentos do Plano Diretor. Entre as tentativas, uma de grande preocupação pela população é o PL 508 de 2023, proposto pelo Executivo. O PL 523 prevê renúncia de 50% da arrecadação da autórga onerosa para beneficiar exclusivamente alguns empresários do ramo da construção civil que constroem dentro da Avenida do Contorno um evidente desrespeito aos princípios do Plano Diretor, que valoriza a cidade como um todo. Além de desrespeitar o Plano Diretor, se aprovado, o PL 508 de 2023 irá causar uma renúncia estimada de 40 a 60 milhões de reais anuais que seriam destinados à moradia popular e centralidades com prejuízos inadmissíveis. A população de Belo Horizonte, representada aqui pelos movimentos sociais, repudia qualquer alteração dos instrumentos do Plano Diretor fora do espaço e do momento legalmente e democraticamente previsto para tal, sendo este a Conferência Urbana Municipal de 2026. Assim, esperamos e conclamamos a rede de sustentabilidade, parlamentares que se colocam ao lado da população de Belo Horizonte, defendam o Plano Diretor e se posicionem a votarem contra qualquer projeto de lei que tramite e que venha tramitar na Câmara Municipal, que altere o Plano Diretor e seus instrumentos que foram de momento e espaço democrático correto para a sua revisão. Então, esse aqui é um encaminhamento que eu recebi, uma nota, que traz, gente, toda a preocupação com esse projeto que vem, na verdade, entregar Belo Horizonte para o poder econômico. É um desrespeito à Conferência de Política Urbana, é um desrespeito à participação popular. Essa renúncia fiscal, que eles trazem aqui, o número absurdo que vai deixar de ser arrecadado, que vai impactar, sim, ainda mais no que nós já temos de déficit habitacional aqui, de preocupação real de construção de moradias populares. Mas vai também, gente, tirar recurso da realização, da implementação e da execução da política de saneamento básico, também muito importante para todos nós. Então, diante de todas essas colocações, queria que, inclusive, agradecer Edneia, Carlão, todos e todas que estão aqui na mesa representando o movimento popular. Diante de tudo isso, dessa preocupação que existe, desse fragrante desrespeito à participação popular, desse prejuízo histórico que pode ser causado em Belo Horizonte, mas em toda a nossa região metropolitana e em Minas Gerais, estou aqui representando o nosso partido, a Rede Sustentabilidade, representando a história do movimento popular de Belo Horizonte, a qual tive a oportunidade de conviver e de conhecer. Há muitas pessoas aqui que construíram essa cidade, Cristiano. Tudo o que você vê aqui em Belo Horizonte, dessa construção, as vilas e favelas, todas essas obras que mudaram a realidade, trouxeram dignidade para a nossa população, foi construída por muitas e por muitos que estão aqui. E é por vocês que eu me somo a essa luta e coloco o nosso mandato à disposição e que vamos fazer, vereadora, junto com você lá, a defesa intransigente do plano diretor construído com a participação popular e respeitado na sua construção e por cada uma e cada um de vocês. Seguimos juntos nessa luta. Muito bem, deputada Ana Paula, está aqui conosco também o deputado doutor Jean Freire, acabou de chegar participando conosco da nossa audiência. Consulto se mais algum parlamentar deseja fazer consideração nessa fase. Então, não havendo, vamos começar aqui então o nosso debate, viu, gente, com os convidados que estão conosco na mesa. Me foi passada aqui uma ordem e eu vou segui-la junto com os autores dos requerimentos da audiência pública. Deputado Jean, quer fazer a consideração posteriormente? Ok, então eu queria já passar a palavra, só lembrando, viu, gente, os nossos combinados. Cinco minutos para as intervenções dos membros à mesa, retomamos para o público, depois volta para a mesa para as considerações finais, respostas, encaminhamentos e, ao final, o encaminhamento da comissão, para a gente ter uma audiência bem dinâmica. Então, já quero passar a palavra para a vereadora Isa Lourença, vereadora de Belo Horizonte. Obrigada. Boa tarde, gente. Deputados Cristiano, Leleco, Jean, deputadas André e Ana Paula, deputada Bela também, que é uma das autoras desse pedido de audiência, quero agradecer muito aqui a oportunidade de poder debater esse assunto aqui na Assembleia, também todo mundo que está aqui lotando a Assembleia hoje para fazer um debate que nós fomos por três vezes impedidos de fazer na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por três vezes nós tivemos o nosso direito de fazer uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte negados. Impedido, a Câmara Municipal impediu a participação popular, mas essa mesma Câmara ouviu a FIENG. No início do ano, nós nos deparamos com a notícia de que os vereadores, inclusive o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, sentaram com a FIENG para propor uma série de projetos de lei que atacam o plano diretor de Belo Horizonte. E, quando nós quisemos fazer esse debate com aqueles que construíram o plano diretor, com aqueles que lutam por uma cidade descentralizada, com aqueles que lutam pela moradia na cidade, nós fomos impedidos de fazer audiência lá. Então, agradeço o espaço de a gente poder fazer esse debate aqui. Sentaram com a FIENG, apresentaram projetos de lei e acabaram... Projetos de lei e projetos de resolução que, inclusive, estão vigentes na Câmara, que a gente vai ter que votar em breve. Mas o que está na ordem do dia agora foi um projeto apresentado pelo prefeito, Fuad Noman, o projeto 508, que mexe na autórgona erosa, que é um dos principais instrumentos do plano diretor de Belo Horizonte. E ele tramita na Câmara de maneira a jato, não passa por todas as comissões, foi chamada uma reunião extraordinária para poder aprovar ele em primeiro turno. e ignorando os clamores da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público para que não votasse o projeto antes de ouvir a sociedade civil, antes de ter um lugar de participação popular sobre esse projeto, ignorando o pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, a Câmara Municipal aprovou o projeto em primeiro turno. E eles têm a coragem de dizer que estão fazendo isso para que a gente tenha mais dinheiro no fundo para a construção de moradia, achando que a gente é trouxa, que a gente é bobo, porque eles têm a coragem de apresentar um projeto de lei que reduz em entre 50% e 70% o recurso que iria para o fundo de moradia e diz que essa redução de recurso é para poder fazer moradia. Gente, é importante que eles saibam que a gente não é bobo, que a gente sabe o que está acontecendo. A prefeitura está renunciando de uma arrecadação importante para construir a moradia para o povo de Belo Horizonte. A prefeitura, em nome de um setor do mercado, está renunciando de receber o imposto que eles têm que pagar para construir. Mas estão, mais uma vez, priorizando o lucro deles em detrimento de dar moradia, que é um direito constitucional do povo brasileiro. E a mesma coragem que eles têm para fazer esse argumento na mídia não é a coragem que eles têm para sentar na mesa, para contra-argumentar. Porque a prefeitura não está aqui, não veio para poder debater argumentos. Então, essa coragem que eles têm de mentir na imprensa para tentar convencer o povo de um projeto que é ruim, eles não têm para sentar na mesa e ouvir e debater argumentos. Mas que eles saibam que tem gente aqui que tem essa coragem de lutar. Que eles saibam. E nós sabemos que estamos diante de um cenário dificílimo. Nós estamos diante de um cenário que une prefeitura, presidência da Câmara Municipal, ou seja, o Poder Executivo e o Legislativo e o mercado. Nós estamos diante dessa junção, querendo atacar um dos direitos principais do povo, que é o direito à moradia, que é o direito à cidade também. e que, inclusive, vai ter impactos drásticos ambientalmente para a nossa cidade. E nós estamos cansados de ver governo assinar pacto que vai ter ação diante da emergência climática, mas, na hora do vamos ver, quer concretizar a cidade inteira, quer adensar o centro da cidade. Agora, nós estamos diante dessa junção deles contra a moradia do povo. Então, nós sabemos que estamos diante de uma luta difícil. Mas não é uma luta difícil que nos fez abaixar a cabeça. Não foi abaixando a cabeça que a gente chegou até aqui. Aqui nós temos deputados, vereadores, movimentos sociais, pesquisadores. Nós temos muitas pessoas com trajetória de luta, que enfrentaram já lutas difíceis nas suas vidas para que a gente hoje pudesse estar, inclusive, podendo fazer esse debate hoje com representantes do povo nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. E nós temos essas pessoas dispostas a lutar para defender uma cidade que não seja feita para o lucro dos ricos, e sim para o povo. E eles podem até atacar a participação popular, podem atacar a moradia popular, que é o que eles estão fazendo, mas nós jamais, jamais abaixaremos a cabeça para os herdeiros da Casa Grande. E eles sabem disso. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Isa Lourença. A próxima a contribuir com a nossa discussão aqui, queria convidar para fazer uso da palavra a doutora Cleide Nepomuceno, que é defensora pública do Estado de Minas Gerais do Núcleo de Direitos Humanos. Pronto, boa tarde a todos. Cumprimento todos aqui, companheiros da mesa, na pessoa do deputado Cristiano, parabenizando por essa iniciativa, porque as casas legislativas são, antes de tudo, as guardiães da democracia. Trata-se aqui de uma disputa da cidade que queremos, a cidade que foi vencedora na Conferência Municipal de Políticas Urbanas e que resultou na aprovação do plano diretor, um plano diretor que prevê um dos instrumentos que a autorga onerosa do direito de construir, que vai proporcionar que o município arrecade fundos destinados ao Fundo Municipal de Habitação e ao Fundo de Centralidades, cobrado daqueles que vão exigir mais a estrutura das cidades, ou seja, aqueles que vão construir acima do potencial previsto para que todos possam construir. Um recurso esse para tornar nossas cidades mais justas, para tornar que o município tenha recursos para construir habitação popular. O plano diretor tem um artigo de lei nele, o artigo 86, que fala que o plano diretor votado e aprovado, esse que foi fruto da Conferência Municipal de Habitação, não pode ser modificado em um prazo de oito anos. Só que, para efetivar o plano diretor, tem que ter a cobrança da autorga onerosa do direito de construir. E o que o município, a iniciativa fez? Foi enviar para a Câmara um projeto de lei mudando os parâmetros de cobrança da autorga onerosa do direito de construir, afetando indiretamente o plano diretor, como ele deve ser, de fato, efetivado. Agora, o que me chamou a atenção na tramitação desse projeto de lei que modifica a autorga onerosa do direito de construir foi a forma assodada, foi a forma apressada com que ele tramitou na Câmara dos Vereadores. Nós fomos convidados para participar de uma audiência pública que ocorreu na Câmara dos Vereadores, no dia 20 de março, e, nessa audiência pública, foram disponibilizados, para a comissão que realizou a audiência pública, alguns documentos apresentados pelo secretário municipal, apresentados também pela FIEG, e esses documentos seriam disponibilizados para que todos os interessados e pessoas que foram convidadas nessa audiência pública pudessem ter acesso a esses documentos. Então, na minha fala, eu fiz um requerimento, olha, gostaria de ter acesso a esses documentos, eu acho importante que a Casa realize uma nova audiência pública, num ambiente até mais espaçoso, que caiba mais pessoas, que tivesse um debate qualificado, um debate qualificado com acesso a essas informações trazidas pelo poder público. Somado a isso, o poder público também foi cobrado, tanto por mim, como por movimentos sociais, associações de informações a respeito de todos os estudos que resultaram no projeto de lei apresentado à Câmara, que muda a outorga onerosa do direito de construir. E, para nossa surpresa, o pedido de uma nova audiência pública foi indeferido, foi completamente ignorado. E eu acho isso um risco muito grande, porque as Casas Legislativas devem ser a guardiãs da democracia. E a democracia é, de sua essência, a participação democrática, a participação do debate, o acesso à informação de todas as pessoas interessadas, o acesso à informação de vocês, o acesso ao debate. Então, já aqui na minha fala, já antecipando um requerimento, eu acho que é inadmissível a aprovação desse projeto de lei sem que haja oportunidade de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Para nosso ver, até mesmo a votação que ocorreu no primeiro turno, ignorando esse direito de um debate qualificado por meio de uma audiência pública, deveria ser anulado, porque foi nada que justifique essa tramitação da forma que ocorreu um projeto de lei. Então, já finalizo a minha fala aqui. Tenho certeza que os presentes aqui na mesa podem esclarecer e dizer muito mais a importância do plano diretor e da autórgula onerosa, mas já fica a minha sugestão de encaminhamento de uma nova audiência pública na Câmara dos Vereadores. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Cleide. Quero pedir à consultoria que nos ajude fazendo as anotações das sugestões de requerimentos para a gente poder aqui ao final apresentar. Está aqui junto conosco, acabou de chegar a deputada Bela, como eu já havia justificado, estava em uma atividade no Ministério Público, junto com a nossa primeira vice-presidenta, deputada Leninha, está aqui junto conosco e também com a nossa deputada Macaé. Não sei se a Macaé está aqui conosco, está aqui ao lado. Então, as companheiras estavam em outra atividade, então agora já estão conosco. Já passei aqui, Bela, para a consideração como autor do requerimento para o deputado Leleco. Outros parlamentares fizeram a opção de falar depois, no segundo momento, mas queria passar para você, para você fazer a consideração inicial, a sua consideração inicial com relação à audiência pública de hoje. Boa tarde, povo de luta! Falar assim que é melhor, não é? Porque aqui, hoje, nós estamos em luta. A gente propôs essa audiência pública justamente porque uma situação completamente absurda estava acontecendo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. que foi o impedimento dos vereadores que defendem o Plano Diretor, dos movimentos sociais que defenderam e aprovaram o Plano Diretor, do povo que precisa do recurso para a construção de moradia popular em Belo Horizonte, terem sido calados, silenciados, no processo de votação da alteração do Plano Diretor na Câmara Municipal de Belo Horizonte. No dia em que vocês cercaram a Câmara e fizeram um grande ato, eu fui lá e falei que a gente puxaria essa audiência pública na Assembleia Legislativa. E que bom que hoje nós estamos fazendo é que essa Assembleia, porque a desconstrução do Plano Diretor de Belo Horizonte é algo que ataca o Estatuto das Cidades, é algo que ataca o conjunto do povo de Minas Gerais. E queria anunciar para vocês, já aqui em primeira mão, que nós vamos fazer uma proposta de mudança da Constituição do Estado de Minas Gerais para que qualquer norma de natureza urbanística ou urbana tenha que ter a participação social, assim como prevê o Estatuto das Cidades. Isso é importante para que tentativas de alteração do Plano Diretor, como está em curso em Belo Horizonte e que já foi tentado no município de São Paulo, com base na Constituição do Estado, podem ser judicializadas e cair por terra. Que é isso que nós vamos fazer, tanto legislativamente, na luta e também judicialmente. O Plano Diretor, eu participei desde a construção dele, na quarta conferência de política urbana, atuo no movimento de moradia há muitos anos, sabemos que a gente teve que desmentir as falácias da FIENG de que o Plano Diretor estava criando um novo imposto na cidade, a fake news da FIENG, da Ciduscom, da CDL. Enchemos aquela Câmara Municipal em 2018 e aprovamos o Plano Diretor depois de horas de tentativa de obstrução da FIENG. Anos depois, quando, finalmente, o valor para a construção dos prédios chiques da cidade vão para a construção de moradia popular para quem precisa, e fizemos um relatório, quando eu estava vereadora de Belo Horizonte, mostrando que, nos últimos anos, não foi construída nenhuma casa pela prefeitura. Nenhuma casa. E aí eles falavam, não foi construído nenhuma casa, mas agora, com o recurso da outorga onerosa, vai poder ser construída. Só que a outorga não estava valendo desde o início. Colocaram a regra de transição. E nós falamos, qual é a garantia que nós temos que essa regra de transição vai ser respeitada? Que daqui a poucos anos a outorga vai servir para construir casa para quem precisa. Eles falaram, tem uma cláusula no plano diretor que diz que não pode mexer no plano sem ser dentro de conferência de política urbana. O que a Câmara Municipal fez? Botou os advogados, os procuradores da Câmara para ir contra uma lei aprovada pela própria Câmara para destruir o plano diretor. O que a prefeitura fez? Cedeu a prisão dos empresários e mandou o projeto que está sendo discutido para acabar, praticamente acabar, com a outorga onerosa. Isso no município, com tanta gente em situação de rua. Isso numa cidade rica, onde tem comunidade que não tem água, não tem luz, não tem nada, como acontece no Barreiro, nas ocupações da Isidore, em vários outros lugares. e isso num município que não construiu nem um palmo de casa para quem precisa. Basta. Essa audiência pública é hoje para ouvir a população e o que for dito aqui servir como processo, inclusive, para a gente judicializar e derrubar essa lei que eles estão querendo aprovar para mudar o plano diretor. Porque vai ter que ter casa, sim, em Belo Horizonte. Vai ter que ter dinheiro para fazer urbanização de vila e favela, sim. A gente está feliz porque agora voltou Minha Casa Minha Vida, vai voltar o PAC das favelas, mas o município tem a sua responsabilidade também. As construtoras de prédios chiques não vão ter desconto de 35% nas unidades habitacionais, não, porque os ricos não precisam desse desconto. Quem precisa disso é quem ganha até um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, três salários mínimos, que pode trabalhar a vida inteira e não vai conseguir comprar uma casa, que fica, muitas vezes, tendo que tirar comida da boca dos filhos para poder pagar o aluguel. Então, é sobre isso essa audiência pública. E, por fim, queria dizer que nós aprovamos ontem na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou vice-presidenta, a presidenta está aqui do meu lado, Andréa de Jesus, eu apresentei um requerimento lá, dois requerimentos. Primeiro, uma manifestação de repúdio à FIENG, que, ao propor e pressionar por esse projeto de lei, está sendo racista, porque acha que povo pobre, negro, não tem que morar na cidade, mas que a cara do racismo ficou escancarada na galeria da Câmara Municipal quando atacaram as companheiras do MLB de forma tão violenta. Então, o nosso repúdio à FIENG, isso já foi aprovado, e eles vão receber o repúdio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. E a segunda questão é um pedido de informação para o Gabriel Azevedo, para a Câmara de Belo Horizonte. Se botaram à Procuradoria da Câmara para destruir o plano diretor, o que a Procuradoria da Câmara vai fazer em relação aos atos racistas que aconteceram dentro da casa? Não adianta falar que não é responsabilidade dele, não. Está certo? Então, é isso. Muito boa audiência, Puga, para nós. Obrigada, presidente. Vamos seguir firme nessa luta. Contem comigo. E é isso, gente. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Dando continuidade. Muito bem. Seguindo a ordem das nossas intervenções, quero convidar para fazer uso da palavra a professora Jupira Gomes Mendonça, da Escola de Arquitetura da UFMG. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos meus colegas de mesa, ao deputado Cristiano, aos deputados Leleca e Bela, que convocaram ou que propuseram essa audiência, e que, na minha opinião, é muito importante porque nos dá mais um espaço de discussão e de luta contra essa covardia. Exatamente. Contra essa covardia. Eu ia falar uma palavra mais feia, mas eu acho que essa é mais correta. Bem, eu queria dizer o seguinte. O problema habitacional na região metropolitana é muito grave e não preciso dizer aqui justamente para vocês. mas eu queria dizer o seguinte. Dos quase 200 mil, das quase 200 mil famílias que precisam de moradia, que é o déficit da região metropolitana, quase a metade está aqui em Belo Horizonte. Quase a metade das famílias que precisam de uma casa está em Belo Horizonte. E, para resolver a questão da moradia, a gente precisa, do governo do Estado, obviamente, do governo federal, está aí agora voltando o programa Minha Casa Minha Vida, mas também do governo do Estado, que também está sentado em cima de várias propostas. O deputado Leleco falou aqui da reforma administrativa, que pode tirar um instrumento importante da política habitacional do Estado, mas também o plano metropolitano, que está, antes de ser aprovado aqui, está sendo revisado, ninguém sabe como, não existe nenhum processo de participação. E o próprio projeto de mapeamento das ex na região metropolitana, que também está parado. No município, o que se fala é que faltam recursos para programas de moradia, para política habitacional. E é muito, exatamente, covarde, acho que essa palavra é muito boa, é muito covarde, o fato de o prefeito diminuir os recursos do fundo de moradia para beneficiar os empresários, como está ali na faixa trazida pelo pessoal. E aí, explicando melhor isso, nós temos em Belo Horizonte 80% das moradias constroem uma área menor do que a área do terreno. Às vezes, são lá dois andares, mas, se você somar a área construída, ela é menor do que a área do terreno. Então, a cada 100 edificações, 80 ocupa essa área menor. 20% que ocupa uma área maior do que a área do terreno são exatamente os prédios de apartamentos que estão jogando carro nas ruas, entupindo o trânsito, pressionando a infraestrutura, usando mais infraestrutura de água, de esgoto. Isso nos bairros mais centrais, principalmente. E aí, o fato de eles estarem pressionando a infraestrutura e construindo mais, eles estão também promovendo o aumento do preço do terreno. Então, quando eles aumentam o preço do terreno na área mais central, o preço do terreno vai subindo na cidade inteira. É um efeito dominó. E aí, o que eles fazem? Eles estão dando, ao fazer isso, eles estão dando aos empresários o lucro e o benefício de pressionar a infraestrutura e de graça. O que o plano diretor fez? Ele falou, não, quem for construir mais tem que pagar uma taxa que vai para dois fundos. Um pouquinho dela vai para o fundo de centralidades, que vai melhorar a infraestrutura nas áreas de comércio e de serviço da cidade, desconcentrando essa área central, levando possibilidade de emprego para outras áreas da cidade e a maior parte dessa taxa vai exatamente para o fundo de moradia. O que o prefeito Fuad fez no início do mês quando ele mandou esse projeto de lei para a Câmara? Ele diminuiu o valor dessa taxa, ele diminuiu mais da metade o valor dessa taxa. Ele diminuiu pela metade e quem pagar à vista ainda um desconto de mais 30%, justamente na área interna da Contorno, onde estão os bairros Santo Agostinho, Lourdes, Funcionários, Sabácio, ou seja, onde estão os prédios de luxo que são construídos na cidade. Em síntese, o que o prefeito está fazendo? Ele está diminuindo a taxa que os empresários dos prédios de luxo devem pagar tirando o dinheiro do fundo de moradia. então isso, essa é a covardia que está acontecendo e é contra ela que nós estamos aqui nessa luta e vamos até o fim. É uma luta difícil, como disse a Isa, mas é uma luta em que a gente vai até o fim. Obrigada. Muito obrigado, professora Jupira Gomes. Registro também a presença do nosso companheiro deputado Ricardo Campos e quero aqui passar a palavra para a deputada Leninha que também fará aqui as suas considerações. Obrigada, obrigada, presidente. Eu queria, nessa tarde, cumprimentar os proponentes dessa audiência, a deputada Bela Gonçalves, o deputado Leleco. Queria fazer um cumprimento muito especial e afetuoso a todos vocês que estão aqui nesse auditório. É muito importante para a nossa democracia, para a nossa casa, para a nossa política acolher todos vocês aqui. enquanto vice-presidenta dessa casa, com muito orgulho, primeira vez que uma mulher negra ocupa não só esse lugar, mas também é a primeira vez que nós estamos ocupando essa casa com 15 mulheres nessa legislatura. É um avanço da sociedade, é um nosso avanço, é o nosso povo, preto, pobre, daqueles que vêm de baixo estão aqui para ocupar a política. E somos um time valente, um time forte. E por aqui nós estamos irmanadas, conectadas com as lutas do nosso povo. E é essa cidade, de fato, e o prefeito, os gestores, que aqui não vieram para ouvir o povo, que vem fugindo do debate com o povo. O recado tem que chegar lá. Essa cidade é de todos nós. Essa cidade tem que caber todos nós que estamos nas quebradas, nas periferias, nas comunidades, nas favelas, enfim, uma cidade também que cabe aos mais ricos. Os ricos não podem ser os únicos que são ouvidos na construção de um plano diretor. Pelo contrário, os problemas mais difíceis que nós vivemos estão nas comunidades, pela falta de água, pela falta de energia elétrica, da coleta do lixo, falta de espaço para a cultura, para o lazer, para o entretenimento, para a criação de parques. Nós queremos uma cidade saudável, uma cidade feliz, uma cidade sustentável, mas, acima de tudo, uma cidade que caiba a todo mundo. E é por isso que eu estou aqui para deixar o meu compromisso com esse debate de Belo Horizonte, apesar de não ser daqui, mas estar vindo aqui muitas vezes, mas a nossa luta é em todo o estado de Minas Gerais. Eu venho do norte de Minas, uma região bem distante daqui, mas a nossa luta não é só planetária, nacional, brasileira, internacional. A nossa luta é do povo, de ter o seu espaço, a sua cidadania, de ter o seu lugar, é uma luta de todas nós. Então, recebam o meu abraço, o meu carinho, o que depender da gente fazer juntos aqui com todas aquelas e aqueles que estão aqui que são de Belo Horizonte, a gente segue juntos e juntas. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e eu estou junto com vocês. Obrigada. O presidente, cadê? O presidente, cadê? Quem é o proponente? Quem está aqui? Eu não posso presidir nada aqui na casa enquanto eu estou vice-presidente. Eu não posso presidir nada, não. Eu estou aqui... Regimentalmente, eu não posso presidir, não. Eu sou o vice da parte da... Eu sou o vice da parte da... Eu sou o vice da parte da... Não, o presidente chegou. Eu sou o vice. O presidente chegou. Não, você sabe o que aconteceu? É porque a gente tem um banheiro aqui do lado, vocês sabem, não é? Aí o masculino tem que ter ditado, eu tive que estar lá embaixo e voltei correndo, mas deu tempo. Devia ter combinado com o Leninha. Mas é porque eu achei que estava aberto aqui. Mas vamos lá, não é, gente? Continuando? O deputado Ricardo Campos também quer fazer aqui uma saudação aos participantes dessa nossa audiência. A audiência que está bastante prestigiada, viu, pessoal? Vocês estão percebendo que vários parlamentares estão vindo, estão participando, estão se comprometendo com essa pauta, com essa luta. Então, acho que isso é muito bacana. Mostra que, pelo menos, esse campo, esse bloco que compõe a Assembleia reconhece a legitimidade e o direito da luta de quem está aqui com a gente. deputado Ricardo. Obrigado, presidente. Na condição de vice-presidente da Comissão de Participação Popular, juntamente com o nosso amigo deputado Leleco, a deputada Bela, aqui também a nossa deputada André de Jesus, a Leninha, e está ali o deputado doutor Jean, nós trouxemos aqui esse debate para amplamente poder discutir com a população de Belo Horizonte, em especial a população que mais precisa, sobre a cidade que nós queremos. E, assim como a deputada Leninha bem colocou, eu também venho do interior, assim como grande parte de todos os belo-do-zontinos. E todos nós que vimos por cá, quando chegamos aqui, não ocupamos os espaços centrais, os espaços de melhores ocupações que foram geridos pela cidade ao longo da sua construção. Nós estamos na periferia, estamos nos bairros mais afastados, e discutir um plano diretor, também do ponto de vista metropolitano, ele é importante, porque a cidade, ela acolhe a todos nós de Minas Gerais e acolhe toda a região metropolitana. E aqui é bom lembrar também, presidente, um movimento que nós temos abraçado, junto com os deputados da nossa frente, junto com os deputados do nosso bloco, que é o movimento SOS Mata do Jardim América. Eu que tive a oportunidade de morar ali por quatro anos, na rua Lindovo de Azevedo, sei muito bem o que é que é uma falta de política de planejamento. Hoje, nós temos ali, deputado Andréia, em torno de mais de 400 árvores, que deveria ser um parque ecológico, que deveria ter ali um espaço de acolhimento às famílias de baixa renda, que não tem um parque municipal próximo para visitar, que não tem um lugar de lazer e cultura, tendo o risco de ser vendido ou doado, ou sabe-se lá o que é, para empreendimentos privados. Então, nós não podemos deixar que os espaços públicos de Belo Horizonte, que os espaços destinados ao espaço de lazer e cultura da população de baixa renda, ou que possa ser um espaço de serviço público, possa ser colocado a risco para o empreendimento imobiliário, em detrimento dos empreendimentos sociais, das moradias populares, dos espaços de serviços públicos, que atendem a população que mais precisa, e também do espaço de lazer. Então, nós estamos aqui, no nosso papel, trazendo o nosso apoio a essa causa, que é também de debater aqui um plano diretor, que é da cidade de Belo Horizonte, mas que é metropolitano. E, quando se envolve pessoas, a Comissão de Participação Popular da Assembleia tem esse caráter, e a Comissão de Assuntos Municipais, também presidida pelo nobre companheiro Cristiano, tem esse papel, de trazer os assuntos do povo e dos municípios aqui para a Assembleia também. Então, queremos aqui colocar a nossa contribuição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Dando continuidade das intervenções, quero convidar o senhor Roberto Andrés, urbanista e professor da FMG. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos colegas, pesquisadores de política urbana, vereadores, deputados. Boa tarde a todos vocês. Colegas de luta, o que nós estamos vivendo é um assalto à cidade de Belo Horizonte. Nós, que estudamos esse assunto, ficamos perplexos quando vimos a disfacetez de fazer um projeto de lei quando o plano diretor começa a valer, que tira dele o principal instrumento de arrecadação para a construção de moradia e áreas verdes. Uma luta que vem de quem participou da conferência de 2014, de quem lutou pela aprovação do plano diretor na Câmara durante tantos anos, e que, no momento final, de uma forma ilegal, porque afeta justamente o plano diretor que só pode ser alterado com conferência popular, um processo atropelado e açodadado, como foi colocado aqui. Eu queria mostrar para vocês dois documentos. Esse documento é o documento produzido pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelos técnicos excelentes da Secretaria Municipal de Política Urbana, em 2019, que subsidia a aprovação do plano diretor. Um documento de 300 páginas, consistente, que mostra e estuda profundamente por que aquilo funciona. Esse documento foi apresentado pelo senhor Luiz Antônio Fleury, há cerca de cinco dias, à Câmara Municipal, como um estudo técnico, que justificaria o PL 508. Um documento de três páginas. Esse mesmo documento de três páginas foi enviado para o Instituto de Arquitetos do Brasil, para a Defensoria Pública, para pesquisadores que fizeram pedido de informação via lei de acesso à informação ao município. Pedidos diferentes. Todos receberam o mesmo documento da Secretaria Municipal de Política Urbana. Esse documento traz dados falsos. A Prefeitura está colocando dados falsos na informação desse PL. A gente fez uma análise técnica, estamos distribuindo para os deputados, para os movimentos. A Prefeitura tem dito que o valor da transferência de direitos de construir é um valor de R$ 173,00, por isso justificaria reduzir a outorga. Esse valor não existe, não encontra no mercado. Se o Luiz Antônio Fleury estivesse vindo aqui, como foi convidado, ele teria que explicar para a população de onde ele tirou esse valor. Porque, quando você pesquisa no mercado o valor da UTDC hoje, ele é de R$ 380,00. De onde vem esse valor de R$ 173,00? Será que ele é somente para justificar a redução da outorga para R$ 175,00, dizendo que ele, então, fica mais barato? A Prefeitura tem dito que arrecadou com a outorga onerosa somente R$ 1,8 milhões em 2022. A gente sabe, por dados públicos, que essa arrecadação foi de R$ 14 milhões. Eles estão confundindo a arrecadação com venda, porque, quando você contrata a outorga onerosa, você paga só a primeira parcela, e, depois, o restante, você paga depois. A Prefeitura está mentindo, dizendo que a outorga onerosa não funciona e que, por isso, tem que reduzir o valor dela. O que a gente mostrou no estudo técnico, o que a gente mostra aqui é que a outorga onerosa funciona no mercado de BH. Ela já está sendo vendida. E, ao estar sendo vendida, ela já está arrecadando. Há uma projeção de que pode ter sido vendida em outorga onerosa R$ 100 milhões desde o final do ano passado até janeiro. Esse projeto de lei, que está sendo votado na Câmara, além de reduzir essa arrecadação para frente, é retroativo. Então, todos os projetos que estão protocolados na Prefeitura de edificações que já contrataram a outorga, vão ter um desconto depois da venda. Em que planeta isso é aceitável? O construtor já se comprometeu a comprar a outorga onerosa, a gente tem uma projeção de cerca de R$ 100 milhões para ser arrecadado, para construir habitação. E a Prefeitura de Belo Horizonte, junto com muita gente da Câmara de Vereadores, estão dizendo que não precisam pagar esses R$ 100 milhões que contrataram, pagam só R$ 35 milhões. O resto fica para vocês, o que estão precisando. É isso que está sendo dito em Belo Horizonte. Isso é inaceitável, isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Um projeto como ele, fere qualquer princípio do plano diretor de produzir habitação. Nós temos pedido à Secretaria Municipal de Política Urbana, e ela omitiu essa informação em todas as respostas de LAE, qual foi a quantidade de ODC, de outorga onerosa, utilizada nos projetos protocolados. Nossa projeção é que ele é de cerca de R$ 100 milhões. A Prefeitura, se o Fleury estivesse aqui, ele poderia muito facilmente dizer que esse dado é falso. Basta ele abrir, então, o dado que ele está se negando a mostrar. Por que a Prefeitura está escondendo essa informação de qual é a arrecadação? Porque, se isso for verdade, quando a gente entender que, então, não tem pé nem cabeça reduzir o valor de uma outorga que já está sendo comprada, que o mercado está aceitando amplamente. A gente não pode deixar. É muito importante que essa mobilização que está aqui hoje se repita e que a gente ocupe a Câmara de Vereadores com toda a força, em todas as situações que vai ter, que a gente ocupe o CONPUR, que a gente esteja em todos os lugares. O que está acontecendo é um assalto ao Belo Horizonte. A gente não pode permitir que isso aconteça. Boa tarde. Obrigado, senhor Roberto Andrés. Quero passar a palavra para o deputado doutor Jean Freire, que também quer fazer a intervenção na nossa audiência. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que, desse jeito, eles vão conseguir tudo o que eles querem. Boa tarde a todos e todas. Melhorou. Me permita, os companheiros e companheiras da mesa, primeiro eu cumprimentar vocês, porque é por vocês que nós estamos aqui. E eu já peço desculpas se eu pedir ao presidente Cristiano para eu fazer minha intervenção agora, porque eu tenho que estar amanhã na divisa de Minas com a Bahia, na ação parlamentar também, sendo que pela manhã tem uma audiência também em Diamantina. mas não poderia deixar de passar por aqui. Quando a gente... Eu vi os companheiros ali falando, a Leninha, o Ricardo, e tantos companheiros que não são daqui de Belo Horizonte, mas, de uma certa maneira, Belo Horizonte tem algo a ver com a nossa vida. Eu também não sou daqui. Estudei aqui, hoje passo a semana aqui, final de semana nas bases, no interior. Mas, talvez, muitos de vocês, ou os pais, ou as mães, não são daqui também. Eu não sei. Poderia até fazer um teste. Quem aqui não é daqui de Belo Horizonte? O pai e a mãe é do interior? Levante a mão, por favor. Se eu perguntar mais um pouco, vai ter gente do Vale do Jequitinhon e do Vale do Mucuri aí. Isso. Eu, com muito orgulho, sou de lá. E é para lá que eu vou daqui a pouco. Mas, não poderia deixar de passar aqui. A capital, não simplesmente por ter nos servido também, a mim, aos meus, mas por vocês. Quando eu vejo falar em várias situações que os engravatados... Eu já não gosto de usar gravata e terno, mas nós temos que usar aqui. Os deputados têm que usar gravata e terno. E o que me dá energia para aguentar usar a gravata e o terno são as minhas ações no final de semana que eu estou nas comunidades quilombolas, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, nas lutas. Aí me dá força. Quando falam, então, que são os engravatados que decidem a vida de vocês e não vocês, aí que eu já não gosto mais de gravata mesmo. mas a gente tem que usar. E sabe por que não é vocês? Eu perguntei aqui aos companheiros antes, eu vi alguém fazendo a fala aqui, que parece que não tem ninguém da prefeitura aqui. Foi convidado. E me parece que foi a vereadora Isa que falou, não me lembro, mas parece que foi você que falou, por que eles não estão aqui. Eles conseguem sentar em outras mesas, ou talvez nem sentar, para dialogar os interesses dos mais ricos. Mas, para dialogar os interesses dos mais pobres, aí não aparecem. É assim, é assim. Pessoal, nós temos o poder executivo, legislativo, judiciário. Tem o Paulo Henrique Amorim, escreveu um livro que fala do quarto poder, que é a comunicação, mas, para mim, o poder mais importante é o poder popular. O dia que as pessoas entenderem a força que elas têm, olha, a gente iria conseguir vencê-los. Vocês têm certeza disso. Nós estamos votando os projetos nessa casa, que já foi dito aqui, eu não estava, mas alguém falou que o deputado Lelec comentou, que tem a ver com a vida de vocês, que, no fundo, tem coisas ali, que tem a ver com moradia, que pode ter impacto em questões de reforma agrária. E hoje estava em discussão e a galeria estava vazia. O dia que o povo... E aí eu quero parabenizar vocês. Eu e a deputada Bela estavam em outra reunião ali e o pessoal falou, Bela, já está lotado lá a sua audiência, já está lotado lá. E, quando eu estava saindo, eu vi que vocês estavam chegando e fazendo uma fila ali. Gente, para os projetos que nós estamos votando aqui e tantos outros que nós vamos votar, nós precisamos de vocês. Vocês é o poder mais importante, o poder que emana verdadeiramente de vocês. é o poder mais importante. Olha, eu estou muito feliz, eu estou no meu terceiro mandato. Estou no meu terceiro mandato. Eu... Me chamam de doutor por ser médico, eu não faço questão disso. Isso não me faz diferente de vocês. Eu vim lá de baixo também, com muito orgulho, filho de um agricultor e de uma agricultora, que estudei com a ajuda de muita gente. Belo Horizonte me serviu muito. Logo quando cheguei aqui como deputado, quando eu conheci, logo no meu primeiro ano, se eu não me engano, primeiro, segundo ano, eu conheci uma jovem, aguerrida, lá na ocupação Isidoro. Ela viria a se tornar vereadora e eu tenho muito orgulho, Bela, de ter você aqui hoje como deputada. Eu conheci você, não sei se você se lembra, na ocupação. É gostoso quando a gente se conhece na luta, quando a gente se conhece, onde a luta verdadeiramente se faz. E eu quero lhe parabenizar, parabenizar o companheiro Leleco. Cadê o Leleco? Leleco que está ali rodando de um canto para o outro, preparando requerimentos, preparando, procurando deputado para trazer aqui para a gente votar requerimentos, já me falou ali. E eu quero lhe agradecer também, parabenizar você e a Bela, porque esse camarada também é um camarada de luta. Foi construído, foi construído nos movimentos populares, na igreja, assim como eu também fui construído. Muito orgulho de ter vocês aqui, de vocês terem puxado essa pauta. Muito orgulho de ter a companheira Macaé, que eu a conheci quando era secretária de Educação. E tantos outros companheiros e companheiras de luta. Eu citei esses três, porque eu já estava aqui, o Cristiano já estava aqui, a Andréia já estava aqui, a Ana Paula já estava aqui. Se a gente era muito feliz em relação ao nosso bloco, recebê-los aqui, vocês, novatos, aguerridos, e trazendo já audiências tão importantes para essa casa, nos dar uma alegria imensa. Mas, para isso, para que a luta se efetive de maneira verdadeira, nós precisamos de vocês. É por vocês que nós estamos aqui. É por vocês que essa bancada passou aqui, já vários deputados, e é importante que vocês guardem os rostos, que vocês cobrem. Procurem ver no bairro de vocês quem foram os parlamentares votados lá. cobrem deles, porque é assim que fazem, gente. Eles não pensam... Quando eles querem atacar e tirar dos mais pobres, eles fazem isso com uma rapidez, que vocês nem imaginam. Não respeitando a mãe terra, não respeitando a irmã água, e fazem tudo em nome do capital, tudo em nome do dinheiro. Depois vai vir enchentes, aí quem é o culpado das enchentes? A natureza. Eles vão culpar a natureza. Não vai culpar que foram as construções, os grandes empreendimentos. Eles têm uma mania de chamar esses pessoal de empreendedores. empreendedores, para mim, é aquele que recebe o dinheiro, o seu benefício, e vai comprar comida, e vai gastar na mercearia, na venda, como nós chamamos, no interior. Não é aquele que recebe e só quer fazer especulação, especulação, colocar em banco e ganhar, e ganhar, e ganhar mais. O grande problema é a ganância. Esse é o grande fator. Quanto mais têm, mais querem. Eu vou fazer um esforço, deputado Leleco, não sei se vai conseguir juntar aí para nós votarmos requerimento. Se não conseguimos votar, a gente vota na nossa Comissão de Participação Popular, depois o Cristiano vota na comissão dele também. É o mais rápido possível. Coloco o nosso mandato à inteira disposição. Falo aqui também como líder da minoria. E tenho certeza absoluta, vocês têm um bloco aqui, que é o Bloco Democracia e Luta, que luta por vocês. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, doutor Jean. Vamos continuar aqui ouvindo os nossos companheiros, os membros que compõem a nossa mesa de trabalho. Convido agora o senhor Silvio Mota, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, aos nossos colegas da mesa. É muito bom estar aqui na audiência, em cima de uma situação em que a gente vê com muita tristeza os acontecimentos. Eu vou fazer uma fala aqui. Eu sou presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Estou aqui representando um instituto que, há 80 anos, busca promover uma cidade mais justa e mais inclusiva, busca mostrar a importância dos técnicos, dos arquitetos e dos urbanistas para alcançar essa justiça social na cidade. Então, vou fazer uma fala aqui, enquanto técnico, a despeito da minha revolta enquanto cidadão com tudo o que está acontecendo. Enquanto técnico, a gente vê com muita tristeza esse momento. Por quê? Porque a nossa expectativa, frente ao histórico de luta e de construção desse plano diretor, era de, nesse momento em que a outorga onerosa está sendo plenamente aplicada, a nossa expectativa era de estar sentando com a população e pensando como que esses recursos iam ser aplicados na moradia popular. Construindo comitês populares para estar sentados juntos nos territórios para poder falar que agora a gente tem a oportunidade, a gente tem o recurso, a gente tem a condição de estar começando a tratar esse problema, que é um problema histórico e sério da cidade, que são as moradias populares. Mas, em vez de a gente estar aqui trabalhando em cima de começar a resolver essa questão, a gente está tendo que defender uma conquista, que foi uma conquista de muita luta, e que está tirando essa condição de se dar uma moradia popular para a cidade. Então, eu vou falar um pouco essa parte técnica. Eu acho que não... Antes de tudo, eu acho que não é o momento de se rever o plano diretor, então está sendo feita uma atitude errada. Eu entendo que, enquanto técnico, a lei de instrumentos, o que está sendo mudado, a autógrafa onerosa, faz parte de um conceito, de uma diretriz de objetivos do plano diretor, então ela não podia ser alterada nesse momento, a despeito de argumentos que eu acho duvidosos de que a lei de instrumentos não faz parte do plano diretor. Então, ela faz parte, sim, não fisicamente da mesma lei, mas enquanto uma lógica, um arcabouço, agora o arcabouço está até uma palavra que está sendo usada, mas enquanto uma lógica de planejamento urbano da cidade, de política urbana da cidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que não é o momento de se fazer qualquer tipo de revisão. Mas, mesmo não considerando essa questão, a gente fez uma análise do que está sendo proposto, e o que está sendo proposto é extremamente danoso para essa política de moradia e para a política urbana de Belo Horizonte. Está sendo retirado, está sendo feita uma renúncia de arrecadação, sem nenhum dado efetivo que justifique essa mudança, pelo contrário, os dados não estão sendo expostos de forma transparente. Então, isso vai causar um prejuízo muito grande para a cidade. Então, a gente tem buscado mostrar isso para a sociedade e se colocar ao lado da sociedade, do lado da sociedade, nesse esclarecimento e nessa luta para que isso não aconteça. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que o próprio Conselho Municipal de Política Urbana foi excluído da elaboração dessa lei. O Conselho, que é o lugar onde a política urbana é monitorada, observada e teria que dar um subsídio para qualquer política urbana, não foi consultado para se fazer esse PL. e também com muita dificuldade se está conseguindo trazer essa discussão para o Conselho Municipal de Política Urbana, que é o CONPUR. E ele, inclusive, marcou-se uma reunião extraordinária para se discutir esse PL, sem data ainda para essa reunião acontecer. e, no meu entendimento, eu acho que qualquer tramitação desse PL deve ser interrompida até esses fatos serem esclarecidos. Obrigado, senhor Silvio. Quero passar a palavra agora para a nossa deputada estadual, Macaê Evaristo. Gente, boa tarde. É uma alegria ter vocês aqui, ao mesmo tempo que está todo mundo aqui por um motivo muito indecoroso, muito indecente por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. É lamentável que a gente chegue em 2023 e seja surpreendido com uma ação que, deputada Bela, é um estelionato, sabe? É um estelionato a todos os movimentos, a toda a articulação que foi feita e luta para a construção do plano diretor, para a sua aprovação, e, no momento efetivo, de garantir que o mecanismo, na verdade, um mecanismo de justiça, um mecanismo para produzir equidade nos processos de garantia da vida, da moradia na cidade, a Prefeitura tome essa medida de uma maneira unilateral, sem nenhum diálogo, sem nenhum espaço de participação, mas que, na verdade, retrata, infelizmente, me parece uma concepção de Estado que está ganhando força, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. É um Estado que funciona somente para os ricos. É um Estado que pensa todo o orçamento público para beneficiar os setores que, historicamente, foram privilegiados na nossa sociedade. É uma política que, na verdade, reitera o patrimonialismo, porque setores, e aqui foi citado, por exemplo, a Fienc, operam sob o orçamento do Estado somente para atender os seus interesses. É fato aqui, todo mundo que me conhece um pouco aqui em BH, que a nossa luta é por uma cidade antirracista. Falar de uma cidade antirracista e a gente também reiterar que a população negra, historicamente, sempre foi negada o direito à terra, o direito à moradia, o direito à educação. E, nesse momento, a implementação do autor Gonerosa seria exatamente... A nossa cidade, de Belo Horizonte, estaria dando um passo à frente na produção de equidade e de justiça. Então, é lamentável, primeiro, a ausência da prefeitura. Eu queria lembrar que, viu, Silvio, lembrava que, no ano passado, ainda eu era vereadora em BH, nós participamos, o nosso mandato, de um seminário que teve mais de 180 entidades em defesa do plano diretor. Fica parecendo que a gente estava antevendo, que tinha gente tramando contra o plano diretor, mas era reafirmando a importância desses instrumentos criados. Então, quero aqui, de pronto, colocar o nosso mandato aqui à disposição, a seguir firme nessa luta, agradecer aqui as presenças nessa mesa e as contribuições que vocês estão trazendo. Eu acho que trazem elementos importantes para que a gente possa também atuar. Belo Horizonte, quando a gente pensa a gestão de Belo Horizonte e a gestão de moradia em Belo Horizonte, não é só Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem um diálogo com a região metropolitana e a gente precisa pensar em como esse desvirtuamento do plano diretor, isso também acaba por onerar várias outras cidades que estão no entorno. Então, é um debate importante para a gente trazer para essa casa também atuar. E eu queria aqui saudar a nossa vereadora Isa, minha colega, sempre, dizer que é uma alegria, liderança. Estou vendo ali a Edméia em nome dela, gente. Eu queria saudar, estou vendo aqui muitas mulheres. Como nós estamos aqui encerrando o mês de março, eu tenho que dizer que também, gente, a questão da moradia, ela é uma luta muito forte desse segmento de mulheres, que no nosso país nós somos a maioria chefes de família. E a gente sabe o valor da moradia para a gente, porque a gente sabe que é onde a gente tem um lugar para deitar a nossa cabeça e para poder acolher nossos filhos e filhas. Então, essa luta é uma luta fundamental e a gente tem que dizer para o Fuad e para o Gabriel Azevedo, que vergonha, não é, gente? Que vergonha, que papelão. Eu espero que a gente consiga reverter esse quadro. Não faremos isso sem luta, mas estamos aqui à disposição, juntos, nessa batalha. Obrigado, Macaé. Mais uma grande companheira na luta. Agora vamos ouvir a companheira Ednette Souza, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia. Eu quero iniciar saudando essa plateia aqui, que está na luta. Salve o povo de luta, salve a moradia popular, salve nós na luta. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar e agradecer essa mesa organizada pelos companheiros deputados, superimportante. É a primeira vez que a gente é escutado pelos representantes que a gente elege com relação a esse tema. E eu quero entrar de uma vez, porque é cinco minutos só, e quero aproveitar bastante para trazer algumas denúncias. Vou trazer números para a gente poder acompanhar. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, que o Silvio já falou, o presidente do IAB, mas eu quero deixar claro, é que nós não queremos discutir o plano diretor. Não queremos. Nós queremos que ele seja implementado, que os vereadores façam a parte que cabe a eles de verificar o recurso para ver se a prefeitura está aplicando conforme a lei determina. na produção da moradia de interesse social, na urbanização e na criação das centralidades no restante da cidade que está da contorno para fora. É isso que nós queremos saber. Se os vereadores que nós elegemos estão fazendo esse papel. Então, nós não queremos discutir o plano diretor, não. E aí, a Câmara de Vereadores, através do Gabriel, entrou com essa ADIM, que mexe exatamente no artigo que está determinando que nós temos o direito de participar do planejamento da cidade, que é o artigo 86 da Lei 11.181, de 2019. E, além de falar que nós não precisamos discutir o plano, porque nós elegemos eles, vereadores, e eles têm competência para isso, nós não precisamos falar no plano, eles querem também reduzir o prazo de verificação dos instrumentos, se eles estão funcionando ou não. Ao invés de fazer o levantamento para ver onde o dinheiro está sendo aplicado, quantas casas foram produzidas ou vão ser produzidas, quanto de cidade foi construída nas periferias, nas favelas, nas vilas, eles estão retirando esse direito da gente. E aí entra a prefeitura com esse PL para complementar esse outro, que é mais cruel, do Gabriel. A prefeitura entra lá com o PL 508, que diz o seguinte, tem o mapa da vergonha, é o mapa da vergonha, que está lá no PL 508, em que a AP3, que a prefeitura está chamando de AP3, está pintada do jeito que tem que ser, está pintada de vermelho, é vergonha, não é? Está pintada de vermelho lá. Devia ser laranja, alguma coisa assim, mas elas pintaram ela de vermelho. Pintaram de vermelho. E nessa área, onde estão os bairros mais ricos da cidade, e ricos porque tiraram o dinheiro da gente, não é dinheiro deles, não, é dinheiro dos nossos impostos, que a gente não tem nem direito de reclamar, e investiu nesses locais, porque eles sentam com os prefeitos a vida inteira e tratam para onde a cidade vai crescer. Eles tratam isso, tomando café, tomando uísque, nas festas que eles fazem lá. Só que o Estatuto da Cidade, que foi aprovado em 2001, que é a Lei 10.257, e que foi colocado em vigor a partir de 2005, diz que, a partir de 2005, nenhum gestor pode fazer isso sem a gente opinar. Não podem fazer. E nós opinamos nesse plano. E a gente vem falando no planejamento da cidade há anos. Eu me lembro que, na terceira conferência de política urbana, nós colocamos no planejamento urbano o IPTU progressivo. Por que nós colocamos? Porque tem um monte de prédios mal acabados na cidade. Nós temos um monte de terrenos mal subutilizados, não utilizados e subutilizados. O exemplo que usamos em 2010, na terceira conferência da cidade, foi aquele terreno ali no São Gabriel. Acho que todo mundo aqui sabe onde é, atrás da PUC, que é um terreno imenso. Lá no fundo tem um barracãozinho desse tamanho. Aquilo ali é um terreno subutilizado, que traz um problema imenso de saúde para a cidade inteira. Ele deveria ser colocado à disposição para a gente construir moradia. Então, é o exemplo do que aconteceu em 2010. E aí, o que aconteceu? Esse povo, esse mesmo povo, que agora está querendo destruir o plano diretor, foi lá na Câmara, depois que a gente discutiu e aprovou isso na conferência, conversaram com a Câmara e tiraram esse instrumento do plano diretor. Nunca mais se ouviu falar. Nenhum empresário, dono de terreno, que está lá subutilizado, não utilizado, não cumprindo função social conforme determina a Constituição Federal, não está pagando o imposto devido, gente. Por quê? Estão roubando da gente. Essa é a palavra. Estão roubando da gente, tirando os pobres para dar para os ricos. Então, dessa vez, agora, olha só para vocês verem. A prefeitura está fazendo uma propaganda imensa e dizendo que vai construir um monte de casa para a gente. Não vamos cair no conto do vigário. Isso é a coisa mais mentirosa que a prefeitura está falando na televisão. Ela está colocando lá que vai fazer duas mil unidades no Carlos Prats. Duas mil unidades não cobre a dívida que a prefeitura tem com o movimento. Desde 2010, são pessoas que estão esperando receber o direito da casa que elas conquistaram e que a prefeitura não pagou. E, se ela pagar, nós que estamos entrando agora, aguardando receber uma casa do Minha Casa Minha Vida, não vamos receber. E eu provo isso para vocês. Em 2009, quando o Lula entrou com o Minha Casa Minha Vida, o prefeito Márcio Lacerda chamou o Conselho de Habitação e propôs um monte de mudança, um monte de lei. E ele apresentou um quadro que a prefeitura ia construir 35 mil unidades se a gente aprovasse uma lei para doar terreno para os empresários e para doar 5 mil reais por unidade para complementar o valor da unidade habitacional que o Lula já pagava 46 mil e que, um mês antes, três meses antes, o programa de arrendamento residencial pagava uma unidade construída em Belo Horizonte com tudo do empresário, o terreno dele, a mão de obra dele, pagava 35 mil. 35 mil. O Lula aprovou 46 mil e eles falaram que não dava. E aí a prefeitura mudou todas as leis. A gente foi correr atrás das 35 mil unidades prometidas. A prefeitura não construiu 6 mil unidades. 6 mil. Em 2009, quando abriram o cadastro para as pessoas interessadas no sorteio de uma unidade habitacional, foram feitos 217 mil cadastros, famílias interessadas nas primeiras unidades habitacionais construídas com o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Sabe quantas unidades que a prefeitura tinha para sortear para essas 217 mil famílias? 789 unidades. Porque o primeiro Minha Casa Minha Vida foi construído no Jardim Vitória, na metade do terreno de uma cooperativa habitacional de interesse social chamada Coabita, e que nós íamos tomar uma rasteira da prefeitura no terreno que era nosso se a gente não vem para essa casa discutir a nossa situação lá. Então, a prefeitura está sempre tentando passar mel na boca da gente. Dessa vez, nós não vamos aceitar. O Carlos Prates não comporta a nossa necessidade de moradia. Não comporta. E, se a prefeitura está querendo dar dinheiro para os empresários, ela vai ter que falar para a gente quanto do orçamento geral do município ela vai destinar para o nosso fundo municipal de habitação. Porque, hoje, o nosso fundo não tem dotação orçamentária, não tem obrigação. Então, a prefeitura não tem obrigação de colocar um centavo no nosso fundo. Entenderam? Ela coloca se ela quiser. E aí, o que eles estão contando? Eles estão contando que vão fazer moradia com dinheiro do governo federal, com terreno do governo federal, com os critérios do governo federal, vão fazer urbanização de favela com dinheiro do governo federal, com os critérios do governo federal, exatamente igual aconteceu em 2009. Então, a prefeitura está mentindo. Quando ela fala que vai produzir moradia, vai sim, mas não é ela, não. Ela só vai fazer o sorteio. Porque o governo federal, de fato, vai fazer algumas unidades habitacionais onde os terrenos vão estar disponíveis. E, gente, aqui, olha, é muito pouco. Para encerrar, porque eu já passei dos meus cinco minutos, não faz cosquinha na dívida que eles têm com a gente. Então, vamos ficar atentos aí, vamos correr atrás, vamos saber quem foram os 34 vereadores que votaram contra a gente, contra a cidade, contra o direito à moradia, contra o saneamento, contra o direito de a gente melhorar a vida da gente. E vamos convencer esses vereadores que a FIENG tem dinheiro, mas o voto é nosso. Não está certo. Então, muito obrigada pela fala aí. A gente agradece muito o espaço. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Edneia, do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Dando continuidade aqui, na nossa ordem, próximo a falar é o companheiro Carlos da Silva, o Carlão, coordenador-geral da Pastoral Metropolitana do Sem Casa. Boa tarde a todos. Quero que Deus abençoe cada um que está aqui e os que não estão também, porque a pastoral toda não é só esse povo que está aqui, não. A gente sabe disso. Mas eu quero agradecer, porque cada um que esteve e está aqui hoje tirou o dinheiro do seu bolso e está aqui para a luta. Porque nós não vivemos num mundo de ilusão, igual todos sabem. Nós vivemos num mundo de luta. Se a gente não lutar, nunca vai obter nada. Então, para começo disso, eu vou iniciar minha fala aqui agradecendo o meu vício, Sérgio. Levante a mão, Sérgio. Os coordenadores da Pastoral e os associados todos que estão presentes. Parabéns a todos. Então, vamos lá. Plano Diretor. Já falaram tudo o que tinha que falar aqui? Tudo. Eu vou só endossar. Temos que pressionar. Não adianta a negociata e nós acharmos que vamos ter subsídio, encosto, privilégio de alguém por nada sem a gente pressionar. Temos que acordar. Um outro parlamentar falou, e eu falo uma frase muito certa. O padre Pitty falava, Dom Valmor, o povo não sabe a força que tem. Pastoral, povo do sem casa, movimentos sociais, está um gigante adormecido. Temos que acordar esse gigante para que a gente, de fato, faça moradia. É fácil. Nunca foi. Se eu falar aqui, que vai passar de muito tempo, e vou falar rapidinho, para começo de história, se a gente não tomar a contrapartida do estudo da lei de uso e ocupação do solo e da primeira parte, terra devoluta, nós vamos ser enganados igual a mídia faz. A prefeitura vai lá e coloca, vou te dar o C2 mil, você está morando de aluguel. Não, estou lá cadastrado e a gente cadastra todo mundo na política municipal de habitação. Está aqui. Todos vocês estão cadastrados em uma política municipal. Não tem ninguém aqui fazendo firula e vamos que está certo, não. Todo mundo está cadastrado e regimentado. Mas dentro de uma política que não funciona. Eu vejo cargos dentro da Urbel que me dão vergonha. Se eu tivesse capacidade, eu já tinha sentado muita gente, apesar também que o presidente não tem só o poder de fazer, é um comum todo. Mas é muitos anos querendo discutir em 2023 o pH de 2002. Isso é uma vergonha. Que Belo Horizonte não tem terra? Eu mostro para vocês. Está aqui. todos os estudos da cadeia dominial que a gente fez de vários terrenos que tem... Belo Horizonte é rico, gente. Não tem casa, não tem como fazer casa na metrópole, na Savasse. Não tem como. Mas o colar metropolitano, a Ana Paula Siqueira, está aí a deputada? Ela saiu, não é? Eu até ia pedir até os parlamentares que estão nessa mesa aqui, que são deputados, a gente está tramitando aqui uma lei, uma PL de 2010, que ela é rica no zoneamento metropolitano. Como é que a gente vai discutir só Belo Horizonte sem mexer o Estado? Então, o Estado também tem as linhas de conflito que a gente pode entrar dentro dela. Sabe? É uma lei que está aqui, tramitando 2011, ela já foi 3078, ela já foi 1117. Vocês cansaram de vir aqui? Eu, o padre, pide a gente fazer essa pressão? Então, é uma coisa que a gente precisa entender. É o bem e o mal. Nós somos o bem. Tem pessoas que são pobres, são tão pobres, mas tão pobres e miseráveis que elas só têm dinheiro. E o capitalismo é nojento. Eu fico a entender as pessoas que estão tentando massacrar umas leis que já foram, tem que ser cumpridas, e não pode, porque eu vou trocar, porque eu vou beneficiar e fazer essa berganha milionária. Não, está errado. Então, por que eu falo para os coordenadores nossos, para os associados, quando a gente vai e tem o manifesto ou a gente vai em todos os grupos, eu tento acordar ao máximo. Gente, não tem como. O que eles fazem com nós é tipo peteca. Quem dormiu comigo aqui na Assembleia, na porta da Assembleia? Pois é, a discussão qual que era na época? A multa, que a Vale ia pagar para o município e o nosso abençoado governador queria fazer escoar o mineiro mais rápido. Sabe? Gente, tem coisas que a mídia manipula de uma forma a nossa classe baixa que é uma vergonha. Eu falo com todo mundo, chama Pai Gogo, está com dúvida? Vai lá e clique e vê a sua realidade. não adianta a gente tentar achar que fulano ciclano vai tentar ao máximo nos ajudar, não. Outra coisa, quer ver aqui? Vamos mexer na Ubel, na Coab, quer dizer, que é do Estado? Por que a Coab foi montada e feita para fazer casas e tentar acabar com o déficit do nosso Estado? Gente, é uma vergonha, é uma vergonha. E aí vem, todos os empreendimentos que foram feitos na década de 80 e de 90, quase 30% delas estão com reintegração de posse porque o povo não aguentou pagar. Sabe? É uma coisa surreal. Eu só tenho uma coisa a dizer diante de Deus e da verdade que todos me conhecem. Quem sabe o que eu faço, sabe o que eu faço para que a gente elimine e comece a acabar com isso. Com a nossa luta, nossa luta e a nossa garra para fazer isso acontecer, não tem fieng, não tem presidente, não tem ninguém que vai frear nós. E quando eu falei com vocês que é luta, pastoral metropolitana passou por um critério muito, vamos dizer assim, construtor até hoje, não é, Sérgio? Foi uma coisa muito construtiva da gente fazer e trazer o que a gente tem que fazer para que a gente consiga acabar com isso. Então, a gente vem de uma doutrina com o padre Pitty que ensinou muito e qualificou muitas as pessoas do que é o direito a ter direito. O direito a ter direito tem que ser combatido e também a ferrinho. É nós. Nós somos igual boi. Se o boi soubesse a força que tem, nós não comíamos carne nunca. O povo é a mesma coisa. Vamos partir de hoje. Vocês todos aí atrás estão escutando? Levante a mão aí. Está aí, não está? Partir de hoje é guerra. Não vamos parar, não vamos ficar em casa assistindo televisão, nós vamos para a luta, nós vamos morar dentro da prefeitura, dentro da Câmara, dentro da Assembleia ou em qualquer outro lugar para que resolva esse problema nosso de habitação. é isso aí. Gente, vocês me dão orgulho e me dão força para nós lutarem juntos. Sabe? É isso aí. Deus abençoe vocês, vai ter mais pessoas. Nós não estamos aqui fazendo um movimento para fazer e mostrar nada a ninguém. Nós sabemos a nossa realidade e a pressão que nós vamos fazer daqui para frente é muito séria. E eu conto com todos os parlamentares que estão engajados nessa luta para que a gente possa obter o nosso ideal. Quem não seja de casa, que dê o lote que nós construímos. Não precisa de financiamento de qualquer material. Dê o lote para nós que a gente sabe se virar. Isso é a realidade e é o que vai acontecer. Muito obrigado, César. Com luta, com garra, a casa sai na marra, com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, o povo unido já será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Bela. É porque eu fico muito emocionada. Conheci Padre Pide, já velhinho, quando estava ameaçado de fazer um despejo, Carlão, ali nas ocupações da Isidora. A lei das ocupações, a terra devoluta, o estudo da cadeia dominionária. Foi. Ele que fez a luta para poder mostrar que aquela área não era de grande averneque nenhuma, não era de família averneque nenhuma, era terra grilada. E o Padre Pide foi ainda velhinho lá, no dia que estava marcado para acontecer o despejo. Peguei ele na paróquia, ele foi lá para dentro. Ainda bem, a gente conseguiu barrar aquele despejo. E hoje, 9 mil famílias estão lá hoje lutando por urbanização, mas, graças a Deus, com as casas construídas. E ver a continuidade da luta do Padre Pide e a garra do CES traz muita energia para nós. Só dizer assim, Carlão, que, de fato, nós estamos enfrentando aqui, o Leleco falou um pouco sobre isso, a tentativa deles passarem todos os terrenos de terra devoluta, todos os terrenos da Coab e a própria Coab, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para vender, para privatizar. E, quem não sabe, os municípios, há muitos anos atrás, doaram as terras para a Coab fazer moradia. Belo Horizonte doou, Sabará doou, Contagem doou, todo mundo doou terrenos, que era para a Coab fazer moradia para quem precisa. E agora o Zema está querendo vender esses terrenos e meter o dinheiro no bolso. Então, eu acho importante vocês acompanharem esse debate também e juntar a luta em defesa do recurso do plano diretor, que, como já foi dito, está sendo roubado, com a luta também contra o roubo das terras do Estado de Minas Gerais. Nós estamos fazendo luta, obstrução aqui em torno disso, mas vai ser importante que vocês se mobilizem também para a gente derrotar de vez por todas essa vontade do Zema de vender até o céu, se ele pudesse. Mas é isso, parabéns e obrigada pela sessão da palavra, presidente. Muito bem, eu quero agora passar a palavra para a deputada Andréia de Jesus, que também vai fazer suas considerações. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar aqui a mesa em nome das mulheres que estão aqui, falando da deputada Macaé, deputada Bela, vereadora Isa, muita querida, obrigada por estar trazendo esse debate aqui para essa casa tão importante. Quero cumprimentar todas as mulheres que estão aí também fora, acompanhando, firme e forte. Nós sabemos que a luta... Nós temos companheiros valiosos e a gente reconhece isso, é diferente, o povo negro sabe reconhecer o papel dos aliados, mas nós sabemos quem está à frente da luta, moradia, geralmente só as mulheres. Só as mulheres. É por isso que eu fico tão honrada de novamente estar aqui com vocês, reafirmando nosso compromisso em disputar a cidade que nós queremos. Quero dizer que eu morei em Belo Horizonte, hoje eu moro em Ribeirão das Neves, e começa a expulsão. Eu nasci no Concórdia, depois fui morar em Venda Nova, e hoje Ribeirão das Neves. É assim, vão expulsando a gente da capital, porque fica caro morar aqui. Estão construindo uma cidade para ricos, para brancos, para acadêmicos, e foram expulsando o nosso povo, o povo do samba, o povo da tradição, o povo que construiu a cidade. O povo do sol, várias culturas foram expulsas de Belo Horizonte e hoje estão vivendo nas periferias da periferia, onde os equipamentos de Estado, água, luz, hospitais, não chegam. Quando chega, expulsam a gente. A gente luta para ter hospital, a gente luta para ter creche, a gente luta para ter escola aberta, para os nossos filhos ficarem seguros na escola, com segurança alimentar. Quando chegam os equipamentos, fica caro, expulsam a gente, a gente fica cada vez mais longe. E é o que aconteceu. Hoje estou em Ribeirão das Neves, luto também para que a cidade seja uma cidade da grande BH, e não só o lixão de BH, só o lugar onde vai o presídio. Mas não, lá tem trabalhadoras que, como eu, levantavam quatro horas da manhã para vir para Belo Horizonte e limpar os prédios aqui. É esse o lugar que estamos disputando. Esse é o lugar de fala de cada um que está aqui. E estamos falando de reparação. Quando falamos esses nomes chiques, ortoga, direita, moradia, habitação, mobilidade, são palavras chiques que estão lá no plano diretor, mas é reparação. Baio Concórdia, o Renascença, é onde mora a maioria dos trabalhadores que quebraram pedra lá na Pedreira Pado Lopes para construir a cidade de Belo Horizonte. Estão lá nas favelas. E a única assistência, a única presença do Estado, geralmente, é a segurança pública que chega para esmagar nossos filhos, para perseguir a gente. Nós estamos aqui disputando-se uma narrativa. A cidade que nós queremos tem que caber a gente. E é dever da prefeitura, é dever do Estado garantir moradia com dignidade. E não é caixote. Porque, se existe hoje construção no Brasil, nós trouxemos da África. Esse saber está nas nossas mãos. Eu tenho certeza que vou pegar na mão de cada um aqui. Eu vou sentir o calo que tem na minha, porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Hoje, com 44, são mais de 30 anos trabalhando. Não tem direito à aposentadoria, porque eu nunca tive carteira assinada. Mas a gente vai lutar para disputar a cidade. O plano diretor é uma lei. A gente aprendeu a falar a língua dos brancos. A gente escreveu o plano diretor junto e agora a gente quer que ele se efetive. Nós criamos instrumentos para construir política de moradia, construir casa para a gente. E aí vem a especulação, vem os empresários que financiam as campanhas e vão financiar a campanha de vereadores agora. E nós precisamos ficar atentos a isso. O vereador que consegue bater na porta de um por um ou distribuir camisa ou distribuir o lanche é receber o dinheiro desses aí, que agora não querem devolver para a prefeitura aquilo que é reparação. Se eles ganham muito dinheiro construindo arranha-céu só para esquentar a cidade, que esses prédios só servem para esquentar a cidade, é isso? Concreto só servem para aumentar o clima, atacar a nossa vida e a qualidade de vida. Eles têm que pagar pelos milhões que ganham com esses prédios. E é isso que nós estamos disputando aqui. Se eles constroem prédios em um espaço onde nós tínhamos a nossa horta, o nosso quintal, que paguem por isso para construir outras moradias para aqueles que, infelizmente, nós não gostamos de ouvir isso, mas nós estamos falando de reparação, porque nós saímos da senzala depois da abolição da escravatura, não é, Dinho? Desde então, a lei de terra não autoriza nenhum de nós a ter terra. Eu venho de uma família matriarcal de mulheres que construíram Belo Horizonte e nenhuma delas tem propriedade no nome delas. Nós não estamos falando de herdeiros, mas nós construímos essa cidade e nós vamos lutar juntos para jamais sair daqui. Me expulsaram daqui, mas a nossa luta é para que não expulse mais nenhuma das nossas. O plano diretor é lei, tem que ser cumprido. Qualquer alteração nele, nesse momento, é para atender interesse que não é nosso, então não é legítimo. Conte comigo, na presidência da Comissão de Direitos Humanos, mas onde quer que eu esteja, para a gente continuar lutando. Obrigada, gente. Muito bom. Presidente, pela ordem. Agradecemos aqui as palavras da deputada Andréia e a energia e a disposição que nos contagia para essa luta, ora como forma de reparação, ora como forma também de esperança. Obrigado, Andréia. Deputado Leleco, pela ordem. É para que a gente possa dar satisfação a todos e todas que estão aqui, que vão começar as falas, que nós aqui nos debruçamos em preparar requerimentos pela celeridade com que a Câmara está querendo passar, e essa denúncia a nossa vereadora traz aqui. Então, nós estamos buscando aqui o maior número de deputados para que recorramos ao Ministério Público, à própria Câmara, para que cumpra o que está previsto no Estatuto da Cidade e que, inclusive, inclui a Agência Metropolitana de Belo Horizonte como uma das etapas para qualquer modificação ou revisão do Plano Diretor Urbano. É por isso que é importante nossa ação para que a gente, de fato, interfira nessa agenda que está em curso e que quer tratorar a todos. Então, só para dar essa satisfação, enquanto as companheiras estão aqui também tratando de trazer esclarecimento a esse debate, nós estamos aqui nos organizando para que possamos, Ministério Público, a Assembleia Legislativa, notificar de imediato a Câmara Municipal de Belo Horizonte e a Prefeitura para que paralisem, suspendam essas mudanças do Plano Diretor previstas na lei. Então, a gente vai continuar acolhendo assinaturas e o pessoal aqui participando. Não é isso? É assim que a gente vai caminhar. Obrigado, presidente. Ok, pessoal. Nós temos aqui ainda duas pessoas, dois convidados, que vão fazer uso da palavra, que é o Manoel Vieira e também o Esterlino. Durante a fala dos dois, nós já vamos começar a organizar as intervenções. Como havíamos pactuado, no início, dez intervenções de até três minutos, e aí eu queria pedir às lideranças aqui do movimento que pudessem organizar e definir quem serão essas falas, para a gente poder aqui organizar uma dinâmica. Então, o movimento poder indicar quem serão seus representantes que vão fazer aqui as intervenções. Então, durante a fala do Manoel, que é o nosso próximo convidado a fazer uso da palavra, e depois também a fala do Esterlino. Combinado? O Manoel está aqui? Está bom. Então, é o Manoel Vieira, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. É porque o pessoal me conhece como Edinho, mas o Manoel é o meu nome de batismo. Bom, boa tarde a todos. Primeira coisa, saudar aqui esse espaço. A gente foi impedido de falar na Câmara Municipal várias vezes, e acho que é importante esse espaço que se abriu aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer aqui... Oi? Agradecer aqui no nome do presidente, mas também de toda a mesa, de todos os deputados que estão aqui presentes para poder fazer essa abertura de espaço para a gente. Depois de muita gente ter falado, acho que é importante dizer que já estou bem contemplado com as falas que foram feitas anteriormente aqui em relação ao plano diretor. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que o plano diretor não é um instrumento que caiu do céu de graça para a gente. Ele é fruto de muita luta, um resultado de muita luta dos movimentos urbanos no Brasil. Então, tanto essa questão do plano diretor, do direito à moradia ser um direito constitucional, do estatuto da cidade, são fruto de várias lutas dos movimentos urbanos ao longo de décadas para que a gente tivesse esses direitos básicos garantidos. Então, a primeira coisa que pontua é isso. A segunda coisa que eu queria pontuar é que, se hoje o plano diretor de Belo Horizonte é tão avançado quanto é, é graças à participação popular. Então, essa parte do povo participar e poder opinar sobre o que vai ser feito da cidade é uma questão muito importante, porque o povo conseguiu encontrar a solução nos próprios problemas que a cidade tem. Então, tem solução para moradia, como a própria Autor Gonerosa está colocada, tem solução para mobilidade urbana. Outro dia desse, saiu uma matéria no Jornal Super, que é o que mais circula em Minas Gerais, falando que Belo Horizonte é a nona cidade mais parada no trânsito do mundo. Sabe Belo Horizonte? Então, só para a gente ver o tamanho dos problemas que essa cidade enfrenta. E a solução está no próprio plano diretor. Então, essas coisas precisam ser implementadas e precisam ser levadas a cabo da forma mais rigorosa possível. Por último, dessa questão do plano diretor, antes de entrar no outro assunto que vou entrar posteriormente, é que essas mudanças do projeto de lei 508, de 2023, é um profundo ataque à democracia de Belo Horizonte, porque, como falei anteriormente, o plano diretor foi construído a várias mãos, foi construído por vários movimentos, entidades, ONGs, arquitetos, urbanistas, universidades. E não pode ser assim, na base da canetada, na base do argumento, eu fui eleito vereador, eu posso fazer as alterações que o plano diretor tem que ser mudado. Então, precisa ser respeitada a vontade e a construção coletiva, que foi feita ao longo de anos. Então, precisa ter respeito com o povo também, nesse sentido. E, para entrar no segundo assunto que eu queria entrar, já bem contemplado com essa questão do plano diretor, como eu tinha dito, é sobre a situação que aconteceu de racismo lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia da votação do primeiro turno do projeto de lei 508, de 2023. Durante a votação, um cara, um advogado, ele é advogado da FIENG, o nome dele é Gustavo Lemos, acho que é bom ressaltar aqui o nome desse racista, que o nome dele é Gustavo Lemos e ele é funcionário da FIENG. Inclusive, ele estava lá em horário de trabalho e a FIENG mandou os funcionários para lá para poder defender o projeto de lei na galeria. Então, ele estava lá a pedido da FIENG, como a FIENG colocou em vários documentos depois, passando a mão na cabeça desse racista. E aí eu queria colocar algumas indignações que, para mim, são coisas muito problemáticas. Primeiro, até a vereadora Isa está aqui também, colocou lá na hora, junto com o conjunto de vereadores, de parar o plenário, pelo menos para poder entender o que estava acontecendo naquele momento. E a maioria dos vereadores foi contra parar o plenário para poder averiguar um caso de racismo que tinha acontecido naquela casa. Primeiro que isso é um absurdo. Isso mostra o caráter racista que é a maior parte daqueles vereadores que estão dentro daquele espaço, que não é um espaço construído pelo povo, em sua maioria. Segunda questão, é que, depois que a gente saiu de lá, a gente foi para a delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência e montar lá o inquérito, ouvir as testemunhas, as vítimas e tal. E a FIENG mandou quatro advogados que ficam no corredor fazendo pressão, intimidando as vítimas do racismo, lá dentro da delegacia da Cefla 1, lá no Floresta. A terceira questão é que o Gustavo Lemos, o racista, ele foi preso em flagrante, o delegado decretou a prisão dele em flagrante, em menos de 24 horas, sem audiência de custódia, ele foi liberado. Coisa que um monte de negro, pobre aí, passa dificuldade, está preso, inclusive, sem julgamento, preso de forma ilegal, o racista foi liberado, inclusive, com mais duas passagens que ele já tinha, pelo mesmo crime de racismo. Só para a gente perceber o quão o caráter que é, mas a gente vê também que um crime inafiançável, pelo visto, teve fiança, já foi liberado com menos de 24 horas e sem audiência de custódia. E quarto, que a FIENG, ontem, tentou entrar na justiça, tentando impedir que a gente fizesse um ato antirracista, lá na porta da FIENG, hoje, a justiça determinou que o ato poderia acontecer. Inclusive, eu trouxe a faixa para cá e a faixa foi proibida de entrar aqui no plenário dizendo que a gente não poderia dizer que a FIENG é racista. A faixa foi recolhida e está aqui na entrada da Assembleia Legislativa. Só ressalto essa questão. Agora, tudo isso que eu coloquei aqui só reflete o caráter racista que é o próprio projeto de lei. Porque não me admira muito também um defensor desse projeto de lei racista que saia da boca dele palavras tão ofensivas quanto as nossas companheiras. Porque, se a gente parar para poder pensar bem, o déficit habitacional, ele é formado, em sua maioria absoluta, por mulheres e, sobretudo, mulheres negras. Basta a gente olhar para esse plenário aqui, as companheiras que estavam aqui presentes hoje, para a gente ver quem forma esse déficit habitacional. Então, um projeto de lei que tira o dinheiro da moradia popular para poder garantir o lucro dos ricos, nada mais é do que um projeto racista e nós vamos lutar contra isso. Como o companheiro Carlos colocou, a partir de hoje, a partir de hoje não. Desde sempre, é guerra contra esses ricos que querem tirar os nossos direitos de todas as formas. Obrigado. Obrigado, Fajinho. E agora, o nosso último escrito da mesa, o Esterlino Luciano Campos, que é conselheiro do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, em nome do presidente dessa comissão, eu cumprimento todos os parlamentares presentes e os demais membros da mesa, dois deles, companheiros lá do Conselho Municipal de Políticas Urbanas de Belo Horizonte. Eu sou conselheiro do Conselho Metropolitano, então, a minha participação aqui era mais informativa e, obviamente, enquanto conselheiro metropolitano, senti o clima e o conteúdo dos debates. na realidade, existe o Estatuto da Metrópole, que é recente, se não me engano, de 2014, que orienta o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole tem o seu Plano Diretor, que é o PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. A região metropolitana concluiu o seu Plano Diretor em 2012, que foi elaborado pela equipe da UFMG, capitaneada pelo professor Bontimor. Ele contém avanços importantes nessa área de adaptação de interesse social. E agora tem a revisão, que é a previsão da revisão de 10 anos, é uma revisão regulamentar, prevista em lei, e que ela ficou parada um tempo em discussão na Justiça pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, a questão licitatória que acabou de ser resolvida, e o processo vai ter continuidade normal no rumo, no curso que vinha sendo tocado pela agência metropolitana, ou seja, não procedeu o questionamento imposto pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, e a Justiça deu razão ao Estado, dando continuidade ao processo. Mas essa era a informação mais importante. De lá virão as diretrizes metropolitanas para o processo de planejamento urbano das cidades da região metropolitana, que são 33. lá tem as macro diretrizes e tem as micro diretrizes. Essa questão da habitação do interesse social. O debate maior lá é que o Estatuto da Metrópole não é muito claro da função social, aí os debates foram muito aprofundados nessa direção, e as habitações de interesse social receberam um tratamento absolutamente prioritário que hoje estão fora do planejamento urbano, são tratadas marginalmente ao planejamento urbano, e, na realidade, no PDDI metropolitano ela recebe um tratamento não só de destinação de parte das áreas dos grandes empreendimentos para a habitação de interesse social, como tratou também da organização do planejamento das operações urbanas consorciadas que prevê o uso misto, tendo habitação de interesse social de baixa renda, média renda e alta renda juntos, e tem avanço significativo, mas o processo só deve ser concluído com muito otimismo no final do ano, então essa discussão aqui, ela está caminhando em uma velocidade muito rápida, eu tenho me posicionado, eu sou sempre favorável ao debate, sempre favorável, convivo muito bem com opiniões divergentes, respeito muitas opiniões divergentes, eu poderia fazer aqui, agregar algum ingrediente para o debate, mas eu acho que só a minha posição informativa enquanto conselheiro metropolitano me é suficiente como contribuição a essa audiência pública, obrigado, eu tenho, eu vou pedir licença ao presidente, porque eu recentemente sofri um infarto e tem uma revisão aqui atrás, na rua de trás, às seis e meia, o médico já está me xingando lá, então eu vou pedir licença para me ausentar. Obrigado, Estelino. Está liberado que é para uma justa causa e nós precisamos desse peito forte para enfrentar outras lutas conosco. Pessoal, chegou aqui a mesa quatro inscrições, até o momento foram quatro inscrições, então eu quero pedir às pessoas que forem fazer o uso da palavra para utilizar o microfone aqui do corredor, então está escrita aqui a Valéria, que é do MTD e também do gabinete do vereador Bruno Pedralva. Valéria já pode fazer o uso da palavra. Eu sou Valéria, moro na Pedreira Prado Lopes, eu sou da Ocupação Pátria Livre, ajudo lá, sou do, é do MTD, e, gente, eu queria só falar duas coisas, uma coisa é, a gente tem cinco leões naquela câmera, e eu quero exaltar esse, sabe, porque se não fosse esses, a gente nem estaria aqui hoje, que é o Bruno Pedralva, o Wagner, a Isa, a Cida e o Pedro Patrus. Então, a gente não pode falar que a câmera toda, a gente tem cinco e dois agregados e que fizeram muito, foram leões naquele dia, sabe, e eu quero dizer para a gente que está aqui, quem vai parar esses caras somos nós, quem vai fazer esses caras respeitar a gente, somos nós. A gente precisa aprender que favelado ajuda favelado. Eu perdi a minha casa lá na pedreira porque eu brigava, perderia de novo, eu não tenho mais casa, mas, se eu tivesse, eu perderia de novo e estaria aqui de novo. Porque a gente fala com luta, com garra, a casa sai na marra. A gente fala isso querendo acreditar nisso, mas, quando a gente vê tantos anos, tantos anos, tantos anos, a gente brigando, falando, tentando e é sempre negado. E aquele dia na Câmara foi uma vergonha, foi uma vergonha ver como que o presidente da Câmara tratou o povo. Eu passei de ônibus, o nosso povo estava indo cansado, quando eu cheguei na Câmara, tinha um monte de empresário lá na porta já entrando e, assim, e tratando com desrespeito, com desdenho e, sabe, e a gente precisa aprender que quem respeita nós somos nós mesmos e quem vai parar a FIENG somos nós. Mas, é isso, ó, estava tudo cheio, foi embora, falou, foi embora. Gente, falou, tem que ficar, tem que sustentar aquilo que falou, senão, a gente vai ficar a vida inteira que nem cachorro correndo atrás do rabo. E, se a gente não tomar a posição de que quem ajuda nós somos nós mesmos, gente, a gente vai perder sempre. E eu quero agradecer, viu, Bela, você que chamou essa comissão, sabe, assim, agradecer a Macaé, que eu conheço desde quando eu voltei a estudar, sabe, assim, agradecer cada um que abriu a porta para a gente, mas também quero dizer para a gente aqui, ó, que quem faz esse povo trabalhar somos nós. com as nossas ações, com as nossas lutas, com as nossas reivindicações e fazendo com que esse povo que a gente votou, fazendo com que esse povo que a gente colocou ali para nos representar, nos represente de verdade, sabe, e o Gabriel tem que aprender a respeitar o povo que elegeu ele, porque aqueles risos, aquele deboche é muito constrangedor para a gente que está lá, mas favelado é resistência e nós vamos ser resistência ele tira a nossa casa, a gente tira a paz deles, não é isso mesmo? Obrigado, Valéria. Obrigado, Valéria. A gente estava aqui conosco também, aqui no cantinho, acompanhando a nossa audiência, o deputado federal Padre João. Então, o Padre João acompanhou aqui conosco também uma parte da nossa audiência, acompanhou toda a intervenção da Valéria. Quero convidar o próximo inscrito, que é o Sérgio, da Pastoral Metropolitana do Sem Casa. Boa noite já a todos, não é? Boa noite. Boa noite a todos. A Bela, eu conheço a Bela da Ocupação, participassei da Ocupação Vitória, do G20, das Ocupações. É um prazer estar com vocês aqui, não é, Padre? É um prazer. O pessoal, só falar uma coisinha. O que foi dito aqui já é a base de tudo. A princípio, é agradecer a liderança, a liderança Macaé, que tem tempos que eu não vejo, não deve nem lembrar mais de mim. Então, é o seguinte, olha, a luta que a gente trava hoje com a pastoral metropolitana do Sem Casas, através de moradia digna, é a mesma luta que o pessoal da Ocupação está lá, porém, sendo escurraçado, maltratado, humilhado, certo? Nós não, nós tratamos de uma forma mais clara, aqui, através do nosso coordenador, Carlos Silva, nós fazemos o quê? Nós fazemos tudo dentro da lei, dentro da lei e da ordem. E, primeiramente, eu quero agradecer muito aos deputados, aos deputados estaduais que aqui estão, à vereadora que aqui está, porque, por muita covardia, nós abraçamos a Câmara Municipal aquele dia, mas a Câmara não nos abraçou. A Câmara fechou as portas para nós, e a porta da Câmara, da Câmara Municipal, não é deles, é nossa, lá é nossa casa, igual que foi aberto o nosso espaço. E vocês não viram onde que bagunça e não viram um povo arruateiro, vocês viram um povo trabalhador que largou o serviço, deixou o serviço para vir aqui para conversar, escutar vocês, dou parabéns àqueles, todos os deputados que estão aqui, que saia que todos os anteriores fossem iguais, entendeu? Mas não, é somente só escravizar, humilhar e maltratar aquele sem teto. Porque até onde me conta a Prefeitura de Belo Horizonte, o sem teto é aquele que mora na rua, aquele é o que é o sem casa. O cara que mora de aluguel é escravo do aluguel, escravo de favor ou diário de risco, ele não é sem casa, não, ele está debaixo de um teto, mas às vezes ele passa muito mais dificuldade do que aquele que está lá na rua. Então, eu vim aqui, pessoal, agradecer mesmo, porque eu vi que o meu povo já foi embora. Mas eu sou a voz do meu povo, eu não preciso deles aqui, eu falo por eles e eles me escutam. O Carlos fala por eles, eles escutam. A Edneia fala por eles, a Bela fala e ele escuta. Então, nós estamos aqui para agradecer. Eu fiquei para agradecer aos deputados que aqui estão presentes, à mesa toda, por ter nos ouvido, por ter nos abraçado e ter colocado pelo menos em votação, certo? Em votação pelo menos o estudo da lei de uso e ocupação de solo, que já não aguentamos mais viver nessa escravidão chamada aluguel, área de risco ou favor. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe, pessoal. Agora está inscrito o Jamaica, que também pertence à Pastoral Metropolitana. Já se foi? Então, é o Clemerson. Clemerson está presente? Foi o Clemerson? A Júlia, Júlia Domingues. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer pela realização dessa audiência. Eu acho que é muito importante a gente ter um espaço desses para poder discutir justamente a participação e também porque o que está sendo atacado aqui é justamente a participação de toda a população para poder construir o Plano Diretor de Belo Horizonte que garante uma série de direitos. É por isso que ele agrega tantos movimentos. E eu queria pontuar, concordando com tudo que foi dito aqui, que tem um motivo para isso que está acontecendo agora, para a FIEMG estar fazendo esse ataque agora, para a Prefeitura ter mandado esse projeto de lei, para a Câmara também ter feito esse ataque via vários projetos de lei que ela tinha protocolado antes e que agora está fazendo também a ação de inconstitucionalidade contra o Plano Diretor para poder liberar um tanto de alteração no Plano Diretor. Porque antes estavam em vigência os parâmetros de transição. E os parâmetros de transição, o que eles eram? eram os parâmetros do Plano Diretor anterior. Foi um acordo que aconteceu para poder viabilizar a aprovação do Plano Diretor Novo, que deu uma sobrevida ao Plano Diretor anterior. E então, só agora, no dia 5 de fevereiro desse ano, que o Plano Diretor Novo, que foi acordado com a população e que ia garantir todos esses novos direitos para poder conseguir dinheiro para moradia e para poder conseguir dinheiro para áreas verdes e qualificar várias centralidades nos bairros e várias outras coisas que foram acordadas com a população via Conferência Municipal de Política Urbana, isso só seria efetivo a partir desse ano. E, com o fim desses parâmetros de transição, que é o nome disso, então, começou a ter essa articulação para poder mudar tudo isso, via projetos de lei na Câmara, via a ação de inconstitucionalidade. Então, são vários ataques por várias frentes que a gente está tendo que ter uma tensão imensa. e, na verdade, não tem espaço para discussão real disso. Essa audiência pública aqui é muito importante, todas as iniciativas. E, também, os dados não estão sendo revelados, o que também é muito grave para a gente poder ter uma ideia do impacto real do que está acontecendo. A gente está tendo que ir pelas beiradas para poder entender o que está acontecendo. Até acho que eu não falei, eu sou uma das pesquisadoras que está tentando entender o que é o impacto do que vai acontecer se isso tudo for aprovado. Então, é isso, é alertar de por que isso tudo está acontecendo agora. É porque é agora que o plano diretor realmente entrou em vigor. Então, é por isso que todos esses ataques estão acontecendo e é por isso que a luta sempre continua. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Bela. Eu queria aproveitar a fala da Júlia, que a gente se encontrou desde a... depois da conferência do plano diretor, lutando para que fosse pautado lá na Câmara Municipal, depois para que fosse aprovado. E agora é triste, a gente está tendo que lutar para o óbvio, a lei ser cumprida. E, durante todo esse período, a Júlia foi muito dedicada. E esse estudo aqui, que o Roberto apresentou, está falando que é isso. Projetos de 2022, 2023, provavelmente iam arrecadar 120 milhões de reais. Então, o que nós estamos falando é que o prefeito e o Gabriel, a Câmara Municipal, estão tirando do povo pelo menos 1.800 casas boas. Eu estou falando de casas de 65 metros quadrados, casas que custam 65 mil reais, casas boas. Então, por ano, 1.846 casas seriam tiradas da população. Esse estudo é muito forte mesmo. Conte com a gente para divulgar. E queria também agradecer, porque a PEC que eu falei no início foi um toque também da Júlia, que estudou a legislação, já pensando na judicialização do plano diretor, e falou, olha, nós precisamos reforçar esse elemento na Constituição do Estado, porque o Estatuto da Cidade está sendo violado pela Câmara de Belo Horizonte, pela Prefeitura, mas é importante dizer que a Constituição do Estado também. E essa proposta de lei aqui, eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para coletar essas assinaturas o mais rápido possível, tramitar isso para que os planos diretores não sejam desconstituídos da forma como está acontecendo agora com o de Belo Horizonte. Então, é isso. Obrigada, Júlia. Pessoal, estão encerradas as intervenções de quem se inscreveu. Queria dizer que, ao longo da nossa audiência, foram aqui sugeridos alguns requerimentos, algumas ações das comissões de participação popular e da comissão de assuntos municipais. Não temos como votar esses requerimentos, por ausência de coro, serão votados na próxima reunião da comissão de participação popular, mas aqui vai caber também, eu acho que cabe pelo menos a leitura para conhecimento de vocês. Qual que é a estratégia? Sabemos que algumas situações estão com o tempo estourado e a tramitação do requerimento aqui na casa, em comissão e também em plenário, às vezes demora. A proposta é que os gabinetes possam enviar também na forma de ofício todo o conteúdo que nós vamos discutir aqui para já poder dar uma celeridade na informação, especialmente aos órgãos e à Câmara Municipal. Então, para conhecimento, alguns requerimentos que vão ser assinados pelo deputado Leleco, pela deputada Bela Gonçalves, pelo deputado Cristiano, deputado André de Jesus, deputado Macaé e também deputado Ricardo Campos. Um solicita que seja encaminhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte pediu de providência para que não aprove a alteração dos critérios da autorga onerosa do direito de construir do Plano Diretor de Belo Horizonte sem a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, conforme determina o artigo 39, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei Federal 10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade, assim como determina o artigo 24 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. O outro, também que seja encaminhado à Câmara de Belo Horizonte, pediu de providência para que não aprove a alteração dos escritórios... Ah, o mesmo, não é? Ah, sim. Então, aqui é o mesmo teor. Seguinte, que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pediu de informações sobre a quantidade de potencial construtivo adicional ao PSA e seus valores utilizados em projetos protocolados durante a vigência do plano diretor até o fim do seu período de transição, ou seja, protocolos abertos até o dia 4 de fevereiro de 2023, incluindo projetos já aprovados protocolados abertos. Seguinte, que seja também encaminhado à diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pediu de informações sobre o envolvimento da entidade nas discussões do projeto de lei 508 de 2023, que altera o plano diretor de Belo Horizonte, considerando que o Estatuto da Metrópole, no artigo 10, parágrafo 3º, exige que os planos de diretora dos municípios integrantes das regiões metropolitanas sejam compatibilizados com o plano diretor de desenvolvimento urbano integrado. Outro requerimento, que também seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte, pedir informações sobre os estudos que embasaram a proposta da redução do valor da autórgula generosa trazida no bojo do projeto de lei municipal 508 de 2023 e encaminhado pelo Poder Executivo Municipal à Câmara de Belo Horizonte. Também que seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pediu de providência para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis para garantir o processo de discussão democrática exigido pelo Estatuto da Cidade na alteração do plano diretor do município de Belo Horizonte. E, por fim, que também seja encaminhada ao presidente da Câmara de Belo Horizonte as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta dessa comissão com a Comissão de Participação Popular e Regionalização, que tem por finalidade de debater propostas de alteração do plano diretor do município de Belo Horizonte e seus possíveis impactos para a região metropolitana para conhecimento. Então, são algumas medidas de competência das comissões e como derivado do resultado da audiência. Também a proposta de PEC apresentada pela deputada Bela, que terá o empenho dos parlamentares para que tenham as assinaturas suficientes para a sua tramitação e, claro, o acompanhamento do desdobramento de todo esse processo. Ok? Consulto aos presentes se alguém deseja fazer mais alguma consideração. Ok? Cristiano, eu só queria agradecer, porque o companheiro... Até esqueci o nome. Cadê? Do G20. É. O companheiro Sérgio agradeceu a abertura do espaço, mas eu acho que a gente é a que agradece, sabe? Porque a gente teve uns dias aqui muito pesados na Assembleia. A gente é minoria aqui dentro, o nosso bloco, que é o bloco Democracia e Luta, e a gente, às vezes, é massacrado aqui. E o que o Jean Freire falou é muito verdade. A gente tem vitória aqui dentro quando o povo se mobiliza. Então, parabéns a vocês pela mobilização, parabéns pela luta, parabéns por estarem fazendo tanta organização social por moradia na nossa cidade. E tenham os espaços das nossas comissões, onde esse bloco atua e preside, em especial, aqui o deputado Ricardo, na representação da Comissão de Participação Popular, a gente aqui, na condição de Comissão de Assuntos Municipais, dizer que esse espaço é o espaço da luta, é o espaço dos movimentos, é o espaço que a gente tem para poder, como se diz, tentar objetivar as vitórias que são importantes nas pautas dos movimentos. Está bom, gente? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Ótima noite. Aplausos. 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 Aplausos.